Boa noite pessoal, sejam bem-vindos à live de hoje, sejam bem-vindos ao canal Paixão Temos aqui um encontro sobre psicanálise, espiritualidade e religião Quebrando o Tabu com os psicanalistas Fábio Bertolosi, Rod Sigrist, o Freud Estupefato E o Daniel Homer Reusman que vos fala O Rod já entrou, vou esperar ele mandar a solicitação de entrada E o Fábio Bertolosi deve estar entrando também Prontinho Oi Fábio, pode mandar a sua solicitação, o Rod já está entrando Olha eu aqui Hello, boa noite Boa noite Agora que eu sou convidado, peraí Meu celular não está em uma posição tão legal Agora ficou melhor, não fiquei? Vou ajustar o meu também Peraí que, além disso, o som Agora sim Vamos lá Ah, está me escutando Me escuta bem Tudo bem? Bem-vindo Ah, agora escuto Estava dando uma falha no seu som, Daniel Agora escuto bem Ah, tá Legal Oi pessoal, boa noite Boa noite Boa noite pessoal que está entrando Obrigado, Daniel, pelo convite aqui para a nossa live Imagina, eu que agradeço novamente por essa parceria que a gente tem feito Ainda mais com temas tão delicados, tão tabus com visões às vezes muito sedimentadas, muito prontas Os próprios psicanalistas às vezes têm sobre o assunto e a ideia hoje é a gente poder desenvolver um pouco esse campo e quebrar alguns paradigmas, algumas ideias muito tradicionais que se possa ter sobre esses assuntos É, eu até, eu separei uma coisinha pequenininha aqui depois, dependendo de como for o percurso da nossa live, né Estava falando aqui, boa noite pessoal que está dando boa noite Tem o Vitor, a Paula, sempre estão participando das lives aqui que eu faço E é um tema, é um tema bem delicado mesmo, né Até esse momento que a gente está passando social, tem muita coisa, tem muita coisa delicada para se tocar, né A gente então tem que tratar com a nossa finura de ser, digamos assim A gente tem que ter tato para falar sobre as coisas, mas sem perder a intensidade da forma como elas se tocam Ah, o que é isso? Boa noite Boa noite, boa noite A gente, a gente tem aqui um sem cabelo, um com cabelo lindo e um com cabelo médio Eu vou achar que eu sou o segundo só por conta da quantidade de cabelo que você comeu Boa noite a todos, obrigado pelo convite, como vão vocês? O dia frio Muito bem, um dia frio é um bom lugar para ler um livro, como diria o Djavan Verdade, é verdade Está friozinho e a situação do país está bastante tensa, né Então a gente vai, de repente, procurar Falar coisas leves, né Abrir alguns caminhos hoje na conversa E da gente poder... Tudo é política de alguma maneira mesmo Falando de religião, né Religião, psicanálise tem política Tem política na espiritualidade, na religião Tem tudo, política tem tudo Eu acho que, inclusive, é uma forma interessante, né Porque todas as vezes que se fala de alguma instituição religiosa, né Falando Sempre tem lá uma coligação com um aspecto governamental, inclusive Tem aquelas séries, os Borges, que é fantástico, que eu acho que mostra bem isso A série dos Borges é uma das melhores séries que eu já vi, inclusive Muito boa Mas isso é só para provocar mesmo Só para eu não... Um... 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 Uma amostra do nosso momento atual, né Do nosso momento social atual Então, eu... Bom, já que estão os dois reunidos Queria, então, agradecer a presença de vocês dois aí, né Um dia de... Como eu falei, né Tenso aí Feriado, né Daniel, eu não sei se é o seu áudio Mas eles dão umas travadinhas dele Fica meio que picotando Ah, é? É, pode ser a conexão da internet Tá E se eu mexer vai cair, né A... É, pode ser que caia tudo E a gente tem que entrar tudo de novo Não, acho que não Bem falado Eu achei que fosse algum apoio que você estivesse usando para o celular Porque parece que é no microfone E agora? Ou se é um fio que você está usando Alguma coisa assim Não, eu não estou usando nada Tá me ouvindo bem agora? Agora sim É, dá uma... Um stickzinho, não É Bom É que eu estou apoiando o celular aqui num lugar Eu não sei se está bloqueando Bom A gente vai Vamos tentando aqui Claro, claro Vamos em frente Do jeito que dá Então, eu Eu tive a ideia de fazer o encontro de hoje, né Se estiver incompreensível, vocês me falam, tá? Mas se estiver Dando para entender Faz assim um okzinho Então, a minha ideia do encontro de hoje Ela foi um tanto inspirada aí Numa linha investigativa aí do canal Paixão Analytico Na playlist O Estranho Que é um resgate, inclusive, de um interesse que o Freud tinha Por fenômenos ou relatos sinistros das pessoas Coisas que fugiam do comum E que, como sempre, o velho Freud bota a conta no inconsciente Mas, na última live, na semana passada com Luiz Carlos Petri Sobre a questão do estranho Apareceu que o Freud, ele considerava a possibilidade de coisas que extrapolavam o campo do inconsciente No sentido de uma produção intrapsíquica Ou seja, a gente poderia, eventualmente, ter uma capacidade telepática A gente poderia, eventualmente, ter alguma capacidade premonitória E, não diretamente o próprio Freud, né Mas a gente poderia, dentro desse campo que escapa do cientificamente estabelecido A gente poderia, eventualmente, ter conexão com seres extraterrestres, espíritos E que, não necessariamente, tudo isso seria passível de ser reduzido A fenômenos psicóticos, ou a fantasias, ou devaneios, ou qualquer coisa assim Então, como a gente acabou entrando num espectro que está nessa interface Com o campo religioso, com a espiritualidade Acho que a gente pode desenvolver um pouco a visão que vocês têm disso E de que maneira vocês trabalham isso na clínica Porque eu percebo que tem muito preconceito É muito comum o psicanalista estar do lado, às vezes, da necessidade de um materialismo histórico, dialético Marxista, ateu E infantilizar ou ridicularizar, inclusive, pessoas que acreditam em Deus Pessoas que têm uma conexão com algo maior Como se a religião fosse necessariamente uma espécie de infantilismo De resíduo infantil, de necessidade de ter um pai, algo assim Ela seria um apequenamento do sujeito E que o ateísmo seria uma espécie de grau máximo De emancipação, de superação da dependência infantil do pai Então eu me basto, eu não preciso acreditar em Deus para viver O que eu acho que também é bastante problemático Dependendo do tipo de ateísmo Eu acho que não é o caso de eu antecipar agora A ideia é abrir um pouco a discussão Porque eu sei que tanto o Rhodes é um estudioso de Jung A visão do Jung me parece mais ampla que a do Freud Eu conheço pouco a visão do Jung Mas eu sei que ele tem muito desdobramento de textos acerca disso E o Fabinho também, ele tem incursões aí na área do budismo Então também queria escutar um pouco ele que trabalha com psicanálise Tendo em vista que eu já estou dizendo Eu considero que possam existir fenômenos Então eu não tenho certeza de nada No campo espiritual, no campo que extrapola O materialismo que a gente está habituado a lidar Não acho que essa hipótese do inconsciente tenha que valer sempre Acho que é uma forçação de barra A gente sempre insistir Porque o próprio Freud dizia que o inconsciente é uma hipótese de trabalho Assim como podem existir outras hipóteses de trabalho O próprio nome inconsciente é algo meio ingrato Que a gente não sabe o que ele é Afinal de contas Então eu jogo um pouco aqui a lenha na fogueira São palavras iniciais E aí depois a gente pode passar um pouco por isso Como é que vocês lidam com pacientes religiosos Pessoas que têm crenças Ou o que seria uma espiritualidade Vocês têm religião? Não têm? Como que vocês veem essa interface? Muitas vezes esse preconceito taxativo Que os psicanalistas têm De Deus, da religião e tudo mais Então passo a palavra a vocês Quem gostaria aí de começar comentando? Eu já vou dizer que a sua provocação foi ótima Só que assim, eu tenho muita coisa pra falar E não sei se eu não quero tomar tanto tempo assim Mas posso passar bola pra você? Esqueci seu nome, desculpa O meu nome? O que você quiser chamar, não tem problema Não, 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 não É Fábio É Fábio Fábio Começa você, vamos lá Bota bastante lenha nessa fogueira Vai ser uma delícia ouvir você Eu tenho muita coisa pra falar Eu até ia perguntar pro Daniel Mas eu ia perguntar Ele já respondeu já na fala dele Nossa, Daniel Por que você me chamou? Aí quando você citou Meu estudo sobre Jung Eu achei bem interessante Você ir por essa via Porque o Eu ia começar A falar no seguinte De que inconsciente A gente está falando Porque pro Jung Tem diferenças O inconsciente Pra Freud É o inconsciente Que o Jung Denomina O inconsciente pessoal Que é feito De experiências Recalcadas É uma experiência pessoal Tudo mais e tal E pro Jung Existe aquele inconsciente Pra quem estuda Psicologia analítica É o inconsciente coletivo Que é o inconsciente Também dito Como inconsciente Impessoal E esse impessoal Pra quem Atende Estuda E onde E tudo mais Ele é imprescindível Ele é matéria-prima Pra se estudar Ele é assim O suprassumo Da clínica É ali que você vai chegar O inconsciente pessoal Inclusive O autor que hoje Eu mais estudo Que mais me debruço Que é um pós-junguiano Chamado James Hillman Ele Ele vai pra um lado Digamos assim Até mais radical Em alguns aspectos Que ele vai Se preocupar muito Com a questão do mito É uma questão Da imaginação Ele vai beber Dessa fonte Do Gaston Bachelard É ali que ele vai beber Mais dessa fonte Dessa maneira Mas o Hillman Ele percebe o seguinte Que os atributos Pessoais Acabou os pessoais Eles Eles têm um Eles têm um certo limite Você vai só até aqui Quando você está conversando Com a Eu acho que o Fábio Deu uma Ah, voltou Então Os atributos pessoais O acesso a um certo nível Que aí ele vai discutir Um pouco Se não me engano Ele vai discutindo O sonho Mundo das trevas A respeito Do subjetivismo Que é uma das barreiras Para você entrar E se aprofundar Para a psicologia Do Hillman Vai falar sobre Aprofundamento Porque aprofundamento É o lugar É o espaço É a linguagem Da ânima A ânima É também A chamada De psique Que é diferente De ânimos Que tem uma linguagem Noética De nous Que inclusive Também dá Esse aspecto De espiritual De ascensão De movimento Para cima Então a linguagem Do ânimos Que seria Essa É uma linguagem Espiritual Ela vai para Um outro lugar Então Nesse sentido O Hillman Ele vai fazer Até um trabalho Em relação A A psicologia Da ânima A psicologia Do Hillman É voltada Para essa linguagem Que linguagem É essa Que é a linguagem Do mito Que é a linguagem Mitopoética Também dita A respeito Sobre isso E E ali Interessa O que? Que essa linguagem Ela não vai ser Clara Ela não é uma É uma linguagem Que é É meio que o Tireses Conversando com o Ulisses No Hades É aquela linguagem Ela que abre o campo Ela que vai É ali que você vai encontrar Oi? Pode falar Só um parênteses Que eu não sei Se é você O Hades Ou o Fábio Mas Alguém Conforme vai se mexendo Tem uma vibração De microfone Eu não sei se Você está sem microfone Né Hades? Eu estou tentando Mexer na cadeira Aqui Ver se sou eu Eu estou sem microfone Também Eu acho que é o Fábio Ele é o Fábio Ele está Ele está com um ponto No ouvido Está emitindo um ruído É É você Fábio Espera aí Está dando uns estalos Assim contínuos Agora a sua voz sumiu Pera aí Eu adoro esses problemas técnicos Porque Eles Eles aparecem Assim Muito Estão me ouvindo agora? Sim Agora parou Eu não vou tocar em nada Continua Perfeito Então eu vou voltar um pouquinho Porque assim Então O inconsciente coletivo É onde Digamos assim Está a matéria Arquetípica É onde está Digamos assim A força propulsora Da imagem Ela É como se fosse um deus Acontecendo ali Inclusive o Jung Ele tem Tem diversas obras Inclusive lançou agora Uma pela Vozes Que são seminários Do Yoga Kundalini Se não me engano Que é o nome do Yoga E o Jung É um exímio estudioso De mitologia De religião E ele Ele faz uma crítica Em relação a Freud E com relação a isso Porque o Freud Ele fica preso Em relação ao inconsciente Como essa concepção Mais pessoal Mais pessoalista No sentido Que a experiência Tudo está Na experiência pessoal E inclusive O Freud Ele vai mudando Um pouco isso Mais para o final Da obra dele Inclusive Uma das Uma das concepções Que eu vejo do Freud Que são mais poéticas E não Ainda Ao meu ver Eu não sei Não estou lendo tanto A respeito disso Mas É algo que eu acho Que é pouco estudado ainda É pouco aprofundado É a própria noção De pulsão De morte A pulsão De morte Inclusive falando Sobre morte É ali que você Vai encontrar Uma matéria Mais impessoal O Hillman Ele tem um livro Que ele vai fazendo Uma análise Dos sete sermões Aos mortos Que o Jung faz No livro vermelho E tudo mais E aí vai falar Que os mortos Eles apresentam Eles nos introduzem Uma linguagem O que ele está falando Sobre os mortos Não é simplesmente Alguém que morreu E ficou um fantasma Ou virou um espírito Ele está dizendo De uma linguagem Daqueles que são livres Ele tem até um O Rosado Fernandes Fala algo bem interessante Deixa eu ver Se eu encontro aqui Ele fala O que é Esses mortos Eu acho que Isso é bem interessante Para a gente discutir Deixa eu só Achar aqui Nas minhas Nas minhas anotações Nas minhas referências Olha que interessante O Rosado Fernandes Ele é um Ele é um mitólogo Português E ele vai fazer Deixa eu ver Se eu acho por aqui Ele é um mitólogo português E ele vai fazer Uma análise Inclusive sobre Inclusive as mitologias As mitologias Que a gente tem Das mitologias Gregas Esses relatos Eles eram Festivais religiosos Então O próprio Quando a gente está falando De alguma coisa Que tem relação Ao mito Ele tem relação Com o aspecto Religioso A gente está falando Sobre esse aspecto A própria psicanálise Ela não sai desse lugar Ela tem um mito Ela tem um monomito Se a gente for pensar Da base freudiana O próprio Mito do Édipo É um mito Ele era feito Em festivais Religiosos Ele era Manifestado Dito em festivais Religiosos Então isso Não se pode ser perdido A gente tem Uma base mítica Ali pra gente Se imaginar Agora Onde está O Rosado Fernandes Deixa eu ver aqui Se eu acho Ele mais pra frente Mas aqui Rodis De repente Eu pensei De você citar Essa passagem E aí A gente passar Um pouco Pro Fábio Eu já vou Passar agora Inclusive Porque eu só ia citar Isso Pra exatamente Causar provocações Porque eu estou Louro pra ouvir Ele falar Mas eu queria Só deixar Essa mensagenzinha Aqui Porque olha só O que ele vai falar O mundo subterrâneo Que é o mundo Da psique Que eu dei essa introdução Aquele de falar Da psique Da qualquer linguagem Que ela vai Com todo o sortilégio Que lhe confere O misterioso desconhecido Com a força Tônica Que lhe é peculiar Apresenta-se Aos antigos Como um reino Onde a verdade Pode ser encontrada Ou pelo menos Ouvida Porque as almas Dos que desapareceram Da terra A podem contar Mais livremente Testemunhas Que foram De muitas Peripécias Já lendárias Porque passaram No mundo Dos vivos Por isso Quando mortais Heróis E semi-mortais Ou imortais Descem Catábase Aos infernos Fazendo Quase sempre Para averiguarem O que de pouco Claro Lhes afiguravam Na vida Terrena Ou para Cumprirem Qualquer missão De importância Em geral Em favor De qualquer pessoa Ou comunidade Humana Eu achei Muito interessante Isso Essa liberdade Que se dá Ali Com essas figuras Elas estão livres Para falarem O que eu acho Que é interessante Pensar sobre isso Já vou passar Para o Fábio Que eu acho Que isso quebra Essa concepção De que a coisa Se esconde Que essa imagem Como a gente Está se lidando Nesse tipo De linguagem É uma linguagem Escondida Não É uma linguagem Que está se apresentando Inteira A gente aqui Não tem olhos Para vê-la Porque a gente Coloca a nossa visão Diurna nela A nossa visão Até pessoal Dentro dela E que ela Está numa outra Linguagem Mais impessoal Mais Mas falando Com todo mundo Que eu acho Que isso é interessante Os mitos Eram para Estamos falando Não é com você É com todo mundo Inclusive você E aí eu passo A bola Para o Fábio Peguei a bola Está conversando A bola Peguei a bola Bom, boa noite A todos Obrigado de novo Pelo convite Que coisa instigante Isso tudo Poxa vida Tem aí uma visão Linda de um indiano Algo que eu aprecio Muito também Essa polivisão Mas você sabe Que ultimamente Eu tive que reler Um livro Muito interessante Que fala sobre A plasticidade Do inconsciente De um autor francês Que chama Hervé Mazurel Ele fez um calhamaço É uma coisa enorme Sobre a plasticidade Do inconsciente Em si E ele Acaba nos provando De que o incoesciente Freudiano Mudou muito E que a gente Vocês já devem saber Quem atende Já percebeu Que o inconsciente De hoje Não é mais O mesmo inconsciente Da Dora Bom, seja lá De quem for Que o Freud Hoje em dia Mas o que acontece E por que eu trago isso Porque O que me implicou muito Nessa live de hoje Foi essa coisa interessante Do dia Finados Que é muito emblemático A gente poder Descobrir Os nossos mortos Porque Todos Todos têm Lembrança dos mortos De alguma forma Ou Alguém Que morreu Ou alguém Que morreu A gente tem isso mesmo E ao mesmo tempo A forma Como a gente Lida Com esse luto Causticante E esse luto Que é torturante E a passagem Do luto Que é extremamente Complicada Quando chega Dentro da clínica Então assim Eu vou chegar Num exemplo rapidinho Já já Bem pequenininho Que aconteceu comigo E com o paciente Mas Em relação ao budismo Em si A gente está No âmbito Do desejo Porque o budismo Acaba em linhas gerais Com licença Pessoal hoje à noite Para dizer em linhas gerais Que o problema É o desejo Para o budismo Para o desejo Então para de desejar Que você vai parar de sofrer Porque o desejo Está ligado ao sofrimento Mas eu acho que De certa forma Tem uma boa ligação sim Porque desejo Barra sofrimento Barra frustração Barra sintoma E aí é por isso mesmo Que muitas vezes O paciente Vem nos procurar Ou é trazido Ao psicanalista Para tratar Dos seus sintomas Do seu coletivo De sintomas E muito bem-vindo Para saber que Eles se implicam Não se implica Dentro do desejo dele Mas uma coisa legal Do budismo Que eu sempre gosto De comentar Tem a ver com Aquela noção do karma Porque o karma É que vai proporcionar De acordo com a minha crença E não é catequese Com licença O karma Vai te proporcionar Uma existência Um pouco melhor Mas atenção Não é uma existência Milionária Em Hollywood Não é que você vai nascer Próximo a Gisele Bündchen Não é nada disso É um outro tipo De possibilidade De existência É uma existência Com menos sofrimento É uma outra possibilidade Não é que Eu vou escolher Ser igual Albert Peet Não, não é isso O que acontece Com o karma É que tem uma metáfora Que eu gosto muito Me foi passado Uma vez Num evento budista Que eu Como budista Praticante Estava presente E foi exemplificado O que é o karma Então você imagina Você jogar Uma pedrinha Num lago E você vê Aquelas ondinhas Se ampliando Isso às vezes Eu até conto Essa historinha Para a paciente Quando ele quer saber O que é o karma Então o que acontece É que aquelas ondinhas Vão para todas as direções Até elas perderem Toda a força Da onda Mesmo O que acontece Agora Imagina você Andando num laguinho Um laguinho bem raso Cada passo Que você dá Você manda Para frente Essas ondas E manda para trás Também No budismo O que que isso está acontecendo Você está purificando O teu karma Cada ato seu Cada efeito seu Que você provoca Na água Faz as ondinhas Irem para cá Elas vão se Alargando E vão se distanciando Mas vão para frente Significa que você está Purificando O teu possível futuro E purificando O seu possível passado E é isso que acontece Quando as pessoas Perguntam O que é karma Aí depois tem aquelas memes Divertidos na internet Que é karma imediato Hoje mesmo eu vi um meme De um cara atravessando Uma avenida Com um cachorro Xingando uma pessoa E ele dá de cara Com um poste E a pessoa fala Que é karma imediato Pois é Pois é Só que a gente não sabe O resto do meme De repente a pessoa Acelerou o carro Passou pelo farol Que estava aberto E atropela Alguém de bicicleta Lá na frente Porque riu do outro cara Ou seja O universo é cheio De conexões O nosso inconsciente É completamente Cheio de conexões E como já dizia o Lacan É estruturado Com uma linguagem Que é uma coisa Que eu adoro E aí é que vem A linguagem A linguagem da religião Na clínica Eu já faço essa ponte Eu tenho um paciente Pessoal Que É como eu disse Que eu ia falar Que eu disse Ele perdeu o fim Alguns meses atrás Ou seja É aquele que realmente Perdeu um filho Existe um nome Um filho ou uma filha Então se você Perdeu um pet Perdeu uma filha Perdeu um filho Você agora é um chacul Não é um órfão Ao contrário Pode ser que sim Pode ser que não Mas na verdade Tem um nome pra isso Ou seja Se você perde os pais Você é órfão Se você perde um filho Você é um chacul E não tem tradução Ou seja Olha que interessante O hebraico É uma língua fantástica Trazendo uma palavra Que pode literalmente Trazer um determinado alívio Porque quando eu nomeio isso Pra esse paciente Ele se sente literalmente Colocado num lugar De nome Num lugar linguístico Onde ele sabe agora Que ele tem um rótulo Ele precisava de um rótulo Olha que interessante Ele me implicava num rótulo Quando eu descobri isso E contei pra ele Porque eu fui procurar Fui pesquisar Se existe alguma Alguma denominação Pra quem perdeu Um filho ou uma filha Pra o enlutado De um filho ou uma filha E tem só em hebraico E você sabe Que interessante isso Quando a gente nomeia Ele também foi atrás Essa pesquisa Fez com que ele descobrisse Que ele não é A única pessoa no mundo Que infelizmente Perdeu um filho ou uma filha E de certa forma Isso fez ele chegar Depois em um outro livro Que chama Apeirogon De um cara Que perde a filha Num atentado E ele trouxe isso E teve uma modificação E uma evolução Em direção a uma cura Tudo por causa De uma palavra Que nós descobrimos juntos Por uma necessidade De pesquisa minha Então é interessante Como aí Esse inconsciente todo Do enlutado Tá nominado agora Recebe uma palavra Extremamente cheia De significantes De uma outra língua E a partir daí Ele vai tratando O luto dele De uma forma diferenciada Claro que Eu não posso dizer Para vocês Que ele está curado Ele nunca será curado Desse luto Mas o luto Será modificado Em alguma outra coisa Por exemplo Memórias lindas Do filho Que ele perdeu Que eu acredito Que um dia Vão ocupar o lugar Dessa dor Mas esse é um processo Todo Vocês psicanalistas Sabem o que é Cuidar com enlutados Então ou seja Agora que tem um nome Ele literalmente Se apega ao nome E a partir daí Ele vai trabalhando Todo esse nome Ele dentro da clínica De uma forma Diferentemente positiva Do que era antes Que era uma forma Extremamente pesada E negativa Ele está nomeado Isso é muito interessante E a partir desse nome Vai uma torrente nova De significantes Então é isso Eu acho que Religião Dentro da clínica É extremamente bem-vinda Quem diria que um budista Ia se interessar Pelo judaísmo E ir atrás De um nome hebraico Para poder literalmente Realmente Socorrer E fazer com que Esse paciente Se desloque Ele se desloque Não eu Ele se desloque Para uma nova posição Onde sintomaticamente Ele se sinta um pouco Não só acolhido por mim Mas acolhido pela humanidade Em geral Ou talvez pelo inconsciente Coletivo Pela belíssima explicação Que você deu agora há pouco Essa é a minha Construção inicial Hoje aqui Para a gente poder Agora ver o Dani falar Eu gostei de você Eu gostei de você Que história gostosa Nossa Que história gostosa Que gostoso Estar aqui Escutar vocês Deixar o Daniel Falar que o Daniel Está muito quietinho também É Não Mas o principal Do Fábio É que Quando ele vai com você Na pizzaria Ele deixa você Escolher o sabor Porque Além dele ter Essa pegada Assim Cultural Você também Rods Mas eu nunca fui Com você Em pizzaria Rods Então Eu não sei Como é que funciona Mas com o Fabinho Se for rodízio Beleza Se for pedir Vai com cuidado Se for Eu pego Eu pego Lá o Fabinho Lá o Fabinho Deixa você comer A pizza Que você quiser Bom Mas Curiosamente Sem dúvida É um tema Que dá para explorar De muitas formas Assim Esse pontapé inicial Está bem bacana A gente já tem Inclusive Alguns comentários Aqui Que gostaram Da provocação A Nath Reinato Está dizendo Acredito Que os psicólogos Não podem Levar as fantasias A sério Por conta Do viés Científico Meio que Seria importante A mensagem Que o paciente Passa Com as crenças Eu não sei Se eu entendi Bem o comentário Dela Mas Eu acho Que a gente Leva Eu vou só comentar Um pedacinho Mas O que a gente Trabalha o dia inteiro Nosso arroz e feijão É fantasia Não tem como O arroz e feijão Nosso clínico É fantasia Não tem outra coisa Que a gente trabalha ali O que está sendo Relatado ali Está sendo relatado Como uma imagem Está sendo relatado Como uma memória Uma memória Um devaneio Um sonho Isso tudo Aparece no campo Fantástico Então Depois eu vou comentar Mais a respeito Disso Mas O Hillman O Hillman mesmo Ele tem uma Ele tem uma Críticas ferrenhas Em relação Ao Não é a ciência Digamos assim É o cientificismo Esse cientificismo Que vai colocando Digamos assim A gente tem A palavra correta A gente tem A fórmula correta E isso Dá Até a própria Psicanálise É refém Dessa visão Qualquer Teoria Que se coloca Nesse Nesse patamar Ela está excluindo Toda essa diversidade humana A gente trabalha Com material humano A gente não está trabalhando Com cimento Com outra coisa Desse gênero A gente está trabalhando Com material humano Ele é diversificado Ele é fantástico Ele é fantasioso Se a gente excluir A fantasia da análise Acabou A gente está analisando Um pedaço de pau ali Não está analisando uma pessoa Sim É isso mesmo Que eu ia dizer Inclusive Tem um risco De uma certa Arrogância científica Que também pode Ocorrer Com uma arrogância Religiosa Mas também Pode acontecer De haver Uma arrogância Científica Ou seja De a que a ciência Embora a própria ciência Se diga sempre parcial Tendo um espírito investigativo De não ter a verdade absoluta Ela se coloca como superior Muitas vezes a religião Então a religião É o passado da humanidade É a crendice É o infantilismo É o ópio do povo E nós os ateus Que não acreditamos em nada Só na materialidade E na ciência Nós estamos mais próximos Da verdade E o que acontece É que se a gente For investigar Cada vez que a gente Olha para a biologia Para a física Para a própria Construção psíquica Do ser humano A gente entende menos Esses processos E a gente vê Que muito da ciência É feita de coisas Especulativas Ou seja Como se forma um átomo Qual é a macaca Que deu origem A um bebê humano São hipóteses Eu posso fazer Só um parênteses Que você está falando Que eu acho que é bem importante Eu acho que a gente Tem que ver Qual que Vendo aqui um pouco Também dos meus estudos Sobre Bachelard Qual elemento imaginativo Nós estamos ali Esse elemento imaginativo Científico De O átomo Que você está trazendo Todo isso Aqui ó Vou É uma interpretação minha Uma visão minha Com relação a isso Mas parece muito Que é o devaneio Do repouso Que é o devaneio Da terra Que é o devaneio Onde as coisas Elas estão Muito fixas Elas estão Muito mais horizontais Elas não estão passando Por essa vertiginosidade Que tem por exemplo O elemento ar Imaginativo Devaneio Que exige Uma outra atitude A atitude científica É de manter as coisas Em repouso Achamos Vamos manter Então É aquela coisa Se você não ara A terra Se você não trabalha A terra Ela continua a mesma Ela vai continuar Sempre a mesma resposta Sempre da mesma forma E ela fica Quanto mais E ainda Ela fica mais endurecida Ainda Então A ciência É um devaneio De repouso É um devaneio De terra Ela mantém as coisas ali Dificilmente Ela vai ali Para cima Para baixo Para o lado Ela vai fazer Essa revolução Inclusive Quando acontece isso No meio científico Eles ficam meio maluco O que está acontecendo aqui Olha esse doido Que vem aqui Começou a pensar Coisa que não tem nada a ver E muitos cientistas Que E a gente vê isso acontecer A história mostra Que A gente não está Num 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 geocentrismo Mas a gente Talvez esteja Num heliocentrismo Bote-o na fogueira Maluco Né E por aí vai Então A gente tem que ver Ali Que 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 matéria Imaginativa Essa E geralmente A ciência Ela vai ali Colocar as coisas Nos trilhos Nos eixos Em repouso Então É mais complicado De sair desse lugar Se você não mexe Nessa terra Ela vai continuar Te aterrando O tempo todo Ela vai te sufocar É por isso Que eu adoro Por exemplo Quando Eu acabo lendo muito Sobre o Amit Goswami E ele acaba Trazendo pra gente Aquela Aquela coisa Da possibilidade Do inconsciente Ser algo Extremamente quântico E que de novo Tem a ver Com o inconsciente Coletivo Né E essa parte Quântica Do inconsciente Ou talvez Ele todo Literalmente Quântico Né Isso geralmente Me traz Me traz aquela dúvida Das pessoas Que acabam Prevendo o futuro Talvez existam Mesmo Eu não posso duvidar E eu já tive prova Disso Uma vez Leram as cartas Pra mim E uma pessoa Acertou numa coisa Muito interessante E outra Errou completamente Então o que acontece É que a gente Fica pensando Nesse aspecto Quântico De poder Literalmente Pescar Através do inconsciente Através de uma transferência Entre os nossos inconscientes Do cliente Da cartomante Potente E da própria cartomante A possibilidade De ela Pescar alguma coisa Que diz respeito Realmente A algo que vai acontecer E tá lá Num cinema Num cinema quântico Gosto muito dessas ideias Só pra contar rápido Uma vez Ela disse Que a minha mulher Tava me traindo Mas eu não sou casado Então essa Eu realmente Abandonei Eu falei Tchau Não volto mais aqui Mas uma outra Disse algo muito importante Ela disse Uma vez Uma vez Que eu iria Pra uma viagem Muito longa na Ásia Eu falei Mas quando? Ah, daqui a alguns anos Realmente aconteceu A tal da viagem E foi Uma viagem Muito importante E foi a viagem Na qual Me transformou No cara budista Que eu sou hoje Porque foi onde Eu adquiri o meu interesse Pelo budismo em si Ou seja Ela nem sabia Do meu interesse Pela Ásia antes Tá vendo? Tem algumas coisas Que realmente acontecem Viva o Amit Goswami Quem quiser Tem um monte de livro dele Lá na Amazon É super legal Ele já esteve no Brasil E recomenda a leitura E o Victor Oliveira Tá dizendo A possibilidade De Paulo Freire Se interessar Pela leitura de mão Feita pela cigana Analfabeta É Eu acho que É isso É um exercício É um exercício De alteridade Um exercício Antropológico A gente poder Circular entre saberes Eu me dei conta Que a minha vida toda Dentro da psicanálise Eu só estudava Livros de psicanálise Estava intoxicado De psicanálise E os livros Ou os filmes Que eu assistia Era para teorizar A psicanálise Ou seja Era o livro Que o fulano Ou o beltrano Poderiam ser coisas Potencialmente Psicanalíticas E eu estava dizendo Eu estava dizendo Essa semana Para uma dupla De supervisandas Que estão fazendo Um trabalho Comigo Do quanto Eu estou assistindo Não só A Christian Dunker Maria Homem E Vera Iaconelli Eu fico vendo Vídeo de fantasma Eu vejo Vídeo de ovni Eu vejo Vídeo de Física quântica Ou seja Sempre procurando Estar em terrenos Que a resistência Psicanalítica Ou a resistência Científica Diz que é bobagem Que é crendice Eu acompanho Canais de espiritismo Mediunidade Inclusive Mês que vem Eu vou para Iporanga Aqui no interior De São Paulo Fazer um documentário Com pessoas Que dizem Que aparecem Luzes em abismos Misteriosas Que seriam ETs Que moram Nesses abismos Inclusive Tem uma reportagem Na TV Record Lá do Balanço Geral Que está no Youtube Que mostra as luzes Aparecendo de madrugada Então assim Se a gente dizer Que tudo isso É crendice E tudo mais A gente acaba De alguma maneira Metendo os pés Pelas mãos É um tipo De preconceito Só para Encerrar Essa minha fala Agora Tem uma colega Minha de consultório Que ela é evangélica Só o fato Dela ser evangélica Para muitos Psicanalistas Talvez radicalizados Já não poderia ser Minha colega De consultório Então já é Uma proximidade Que eu tenho Com qualquer tipo De pessoa Ela é uma pessoa Super amorosa Não tem Nada contra Nenhum tipo De religião Pelo contrário Quero estar Com as pessoas Então Um alerta Para esse preconceito Que muitas vezes Pode se ter Novamente Com religiosos Vindo Dos psicanalistas E essa minha colega Tinha perdido A filha dela E na semana Seguinte Ela veio trabalhar E eu me Tomei um susto Eu achei que Eu ia demorar A vê-la E aí eu perguntei Mas e aí Você está trabalhando Como é que você está E tal Ela falou Olha E o que eu vou fazer O que em casa Minha filha Foi para um lugar melhor Deus a levou Se a gente Ficasse Numa condição Prepotente Poderia pensar Não dizer para ela Ah coitada É o ópio do povo Ela está iludida A filha dela Está embaixo da terra Não está Num lugar melhor Agora eu pergunto Quem somos nós Para dizer Se a filha dela Só realmente Está embaixo da terra Ou seja Em que medida Você tem condições De garantir Que não existe Um outro lado É muita Prepotência Nossa Encerrar Isso com base Numa posição Científica Só pelo fato Da ciência Não ter comprovado Em laboratório Que existe um espírito Que nós Estamos vivendo Numa matrix Ou algo Nesse sentido Então Eu acho Que a função Do psicanalista Do psicólogo É transitar Entre diferentes Campos Antropológicos A gente A gente poder Estar no estranho Naquilo que A princípio Geraria resistência Porque é aí Que o psicanalista Ou psicólogo Terapeuta Resiste E é aí Que o cientista Resiste A verdade Quando ele impõe Um campo De preconceito Então Eu e o Rhodes A gente trabalha Muito o humor Qual é a melhor forma Da gente resistir A alguma coisa É debochando Daquilo Então é um louco Ah, vi um ET Ah, vi um espírito Acredita em Deus Mas na verdade Esse riso Esse deboche Nesse sentido Pode estar denunciando A nossa própria fragilidade Ou seja É uma defesa Uma defesa Exatamente Uma defesa Mas você falou Uma palavra Daniel Acho que É uma palavra Muito importante Com relação Ao que a gente Está falando Nosso tema De hoje Com relação Ao trabalho Clínico E com relação A todo Esse tratamento Em relação Ao sofrimento humano Em relação A imaginação Em relação A fantasia Que é verdade Essa palavra Verdade Que você está falando Eu acho que o Fábio Tem muita coisa Aqui para Para falar a respeito Mas eu queria só Falar uma questão Sobre isso Que é a seguinte A gente cai Muito fácil Assim É uma É uma isca Muito gostosa Muito chamativa De ir nela De Eu acho que você está comentando De chegar lá E já De abocanhar Isso que nós Chamamos de verdade Como sendo algo Factual Algo absoluto Algo que Ah não Ela não foi Lá para cima Ela está no chão Foi enterrada Essa é uma verdade Que ela nos Enterra Ela nos Impossibilita De fazer qualquer coisa Clinicamente Se a gente for Tratar isso A gente não está Tratando nada A gente só está Enterrando cada vez Mais a pessoa E o trabalho A beleza Do trabalho Psicanalítico É É uma coisa Que o Fábio falou Mas eu queria ter comentado Antes Mas acho que agora É pertinente Falar a respeito O O O O Ele vai comentar Aquela fala Do Freud Da 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 psicanálise Se a cura Pela fala O 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 É a cura da fala É a cura da fala Então Quando ele trouxe ali Que Olha Existe uma palavra Que te inicia Para esse lugar Que te coloca Nesse lugar Tem uma linguagem Que te coloca aqui Como é que ela chama Essa linguagem Que é o Fábio Do Do pai que perdeu filho Chacur 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 Olha só Isso é evocativo A palavra já É um evocativo Te coloca ali Te faz com que Você se localize Psiquicamente Aqui é um lugar Eu não estou perdido Por aí Não estou jogado Chacur Aqui eu estou Localizado Este é o meu lugar De vida aqui também E disso Quanta coisa irradia Essa imagem bonita Que você trouxe Da água Que ela é irradiante Ao você tocá-la ali A palavra é essa água Você toca Ela irradia Ela Ela não sai imune É um toque Que não é aquele toque Que fica só ali Ele irradiante É impossível Não ser imune A uma palavra O Freud Tinha percebido Isso muito genialmente De ele falar Como somos indefesos A um elogio E por aí vai E tudo mais Mas a questão principal Com relação a isso É que a gente não trabalha Mesmo com essa verdade Factual A gente trabalha Com uma verdade Que é uma verdade Que resgatando O início da nossa live É o que o Ulisses Vai procurar no Hades Ele vai procurar Uma outra linguagem A outra linguagem Essa outra linguagem É a verdade relativa Se a gente não tivesse Esse afrouxamento Uma linguagem Que nos afrouxe Que nos perceba Que nós Ao comentar uma palavra Ela está invocando Diversas outras Por exemplo A palavra casa Pode ser uma palavra Que indica um lugar Que as pessoas moram E vão dormir Ao mesmo tempo Pode dizer Que é um verbo Ela casa Ela Então está casando Com alguma coisa Então tudo isso Vai gerando Alguma coisa Que não estão Desvinculadas E elas podem parecer Que não tem nada a ver Mas elas estão unidas Por uma coisa Chamada semelhança A verdade relativa É aquela verdade Que o Aristóteles fala De buscar semelhança Saber identificar semelhanças E nisso É onde a gente pode Abrir o campo Para que Não é A pessoa que está vindo aqui Que tem a sua religião E tudo mais Ela está trazendo Na verdade Também Junto com tudo isso A sua imaginação Se ela traz uma religião O que ela está se ligando Ela não está só se ligando A uma ideia Que ela aprendeu E tudo mais Tem uma imagem ali Esse interesse Pela imagem Esse interesse Em dizer Quem está aqui Realmente dizendo Atravessa O campo pessoal Quem está falando aqui É um rei É uma grande mãe É um pai É um É um espírito budista Seja o que for Tem uma imagem ali Falando com ela E esta é a imagem Que aparece Que fala Para curar-se Tem vindo um lobo É o lobo Que a gente tem que curar E não tentar ali Colocá-lo Numa relação De compensação Por exemplo Ah, a gente precisa Achar uma outra parte E tudo mais Isso Como a gente se defende Do que vem na clínica Isso é muito complicado Se defender Do que vem na clínica É Não, não Não fale sobre isso Isso é outra coisa Vamos colocar isso Em outro aspecto O que interessa aqui É você Falar sobre A relação Que você tem Com tal coisa Não é em denominar A palavra Conceituar A nossa grande defesa Clínica É conceituar É dizer que Não, isso daqui É a sua agressividade Isso daqui É o seu complexo materno Essa conceitualização É uma defesa A gente perde a imagem ali Se está parecendo um lobo Que está parecendo raivoso Se você coloca Que é a sua agressividade Você perdeu o lobo Por mais que ele esteja Aparecendo raivoso Só que não pode Perder o lobo Então é criar Essa consciência De Vamos ficar com esse bicho aqui Se ele está aparecendo aqui Não é à toa Se ele aparece Nos seus sonhos Se ele aparece Numa tiragem de tarô Que muitas pessoas Aparecem lá É a gente está tratando imagem A gente não vai tratar Como Uma pessoa que lê tarô Não é a nossa função Mas a gente não nega a imagem A gente não cospe ela fora Porque isso É o trabalho clínico Que acolhe a imagem Seja lá de onde ela veio Como ela apareceu A defesa contra a imagem Inclusive aparece muito No literalismo Ah Porque tal coisa Que eu sonhei ali Que sei lá Meu irmão Sofreu um acidente de carro Então vai acontecer um acidente de carro Perceba a provocação Que essa imagem Está trazendo com você Que provocação é essa Que ele ter um acidente de carro O que que gera O que que aconteceu ali Em que lugar que ele estava Isso é a gente se localizar Psiquicamente Isso a gente não se defender É a gente se interessar Ser curioso por isso E as imagens religiosas Elas são exímias nisso Elas contam a sua própria verdade Elas não mentem Elas não se defendem A gente está ali Por exemplo Com uma imagem Da grande mãe Ela tem diversos mil aspectos Tem a grande mãe destruidora Tem a grande mãe nutridora Ela se apresenta completa Em si mesma A gente é que tem que escutá-la E é difícil chegar nesse ponto É difícil Porque Dá essa vontadezinha É muito fácil perder A linguagem da ânima Da alma Se você conceituar Ela escapa Se você colocar alguma coisinha Ela vai embora Por isso a gente vai falando É tão importante Falar sobre Mitos Religiões E tudo mais Porque ali eles nos ensinam Eles nos ensinam Uma linguagem Onde não tem uma coisa certa E errada Elas se interrelacionam É um ecossistema Até mesmo Se pensar no Deus Pai Filho do Espírito Santo É um ecossistema Em si mesmo Eles estão se autorregulando De alguma maneira Inclusive Eu lembrei agora Meu avô Ele Acompanhava O pai dele Que era um judeu ortodoxo Na sinagoga A vida toda E tal E o pai dele Morreu de câncer O meu bisavô Há 69 anos E aí o meu avô Ele se revoltou Com Deus E nunca mais Frequentou Uma sinagoga Ele Não ia de birra Né Assim Minha avó Queria ir Nas grandes festas E tal E Não ia de birra E aí ele me dizia Olha Daniel Pensa um pouquinho Como é possível Existir Deus Aí Na época Eu não sabia Responder a ele Né E Hoje eu fico pensando Mas como é possível Existir o universo Sem Deus Né Se a gente for ver Né Por tudo o que se Descobriu Né Tudo o que se concebe Então na verdade A existência Ela é tão enigmática Com ou sem Deus Ou seja Recusar Deus É tão problemático Quanto aceitá-lo Na minha opinião Então No meu entender Eu acho que Que o cientificismo Ele em parte Surgiu como Em decorrência Do movimento Iluminista Que é uma forma De tirar A subserviência Que as pessoas Tinham A religião Que eu de fato Considero Que é nociva A subserviência Moral O temor Né De ir pro inferno Esse tipo De discurso Moral Condenatório Eu considero Que é nocivo Então Eu realmente Me alio hoje Mas a espiritualidade Que eu acho Que seria interessante A gente depois Ir tocando Nesse assunto Que eu acho Que a espiritualidade Aí retomando Uma outra fala Do meu avô A espiritualidade Ela é Essa conexão Com o amor Universal Ela se aproximaria Do que o Freud Chamava de sentimento Oceânico Né Que é um sentimento Quase que nirvânico De você não precisar Ser muito rancoroso Odiar as pessoas Ser uma pessoa Assim Né Ácida E tal Vingativa Né É você entender A vida Como uma experiência De sabedoria Onde você Se enriquece Mutuamente No laço Com as pessoas E aí Meu avô Retomando Só uma fala dele Ele dizia Ah Daniel Eu tava lendo Aquele Um físico Acho que era o Capra Que ele dizia Que o que une Os átomos Né Uns com os outros Né Digamos O elemento básico Da união atômica Né Da estrutura Do tecido Da realidade É o amor Né Então quer dizer Você vê Era um cara Que ficou revoltado Que o pai dele Morreu cedo Deixou de frequentar A sinagoga Se dizia ateu Mas acreditava Na universalidade Do amor Através Da própria ciência Né Então eu vejo Que hoje Nós estamos Num resgate Inclusive Da relação Com o divino Da relação Com o espírito E que não necessariamente A gente precisa romper Ou cindir A ciência Desse sentimento oceânico Dessa união Universal Do amor Né E eu acho que O que se depura Das religiões Todas elas Seja o judaísmo O cristianismo Né O budismo É o amor Né Se a gente for depurar Os rituais Né A submissão A reverência A moralidade Se a gente atravessar Tudo isso A gente Depura o amor Né Então eu queria Até lançar a bola Para vocês Se vocês acham Que a espiritualidade Poderia ser O que se decanta O Vamos dizer assim O resíduo positivo De todos esses séculos Esses milênios De religião Tendo em vista Que as religiões Na sua política Mobilizaram Muitos assassinatos Também Muita Muita destruição No mundo Paradoxalmente Eu queria dizer Que eu te amo Porque basicamente Você falou Algo que eu trouxe Aqui para ler Como é que eu vou Entrar nesse assunto Você foi lá E pá Já ajeitou a bola Para o gol Eu trouxe esse livro Aqui Porque Essa questão do amor Olha só Eu tenho esse livro Aqui do Hillman É um livro De 1969 É um livro Digamos assim O Hillman Ainda estava Conceituando Ainda não tinha Uma ideia Tão radical Assim Com relação A psicologia Que ele vai oferecer Mas Isso daqui É um livro Muito interessante Muito bom Que ele vai São seminários Que ele dá Para clérigos Então olha só O livro chama Uma busca interior Em psicologia E religião Este livro aqui Felizmente Esse livro É fácil de achá-lo Ele tem nas livrarias Ainda Tem grande obra Do Hillman Que já está esgotada Você vai procurar Ali Na Na estante virtual Tem um livro Mais de 600 reais Infelizmente Mas esse é um desses Que são facinhos de achar E este livro aqui Eu grifei Para a nossa conversa Inclusive Eu vou Vou fazer essa provocação Também Passar a bola Para o Fábio Sobre o amor Que o Hillman Fala a respeito Ele vai falar aqui Com 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 Seminaristas E ele diz o seguinte Isso aqui ele está dizendo Para seminaristas Ele já Ele já tinha Essa veia provocadora Aqui Ele vai dizer o seguinte São duas coisas Bem pequeninas O clero Uma extorsão Ele frequentemente Ele se inicia Ele se inicia na sombra Na autocompaixão E no sentimento Para consigo mesmo Na necessidade De sentir-se acariciado E tratado com ternura De ser considerado Ouvido E cuidado É aí que surge A verdadeira capacidade De cuidar De si mesmo A autopiedade É começo Desse cuidado A nível profundo Através dela Posso ser levado A redescobrir Dentro de mim Uma multidão De valores Desprezados Que estão esperando Por um mergulho Em anseios De redenção Em aspirações Perdidas Em arrependimentos Por escolhas erradas Pois a autocomiseração É uma forma De autodescoberta De autorevelação Ela desvenda O meu anseio Por mim mesmo E é o que realmente Importa para a minha Parte mais vulnerável E hipersensível É assim que começa A se estender A conexão vertical Em direção A minha interioridade E aqui o finalzinho Que ele vai falar Sobre amor E ele vai fechar Essa Esse seminário Dizendo De 1965 Inclusive até Bem recente Bem próximo Da morte do Jung Se a principal sombra Do aconselhamento É o amor E se é nessa sombra Que o aconselhamento Acontece Então é nosso trabalho Então nosso trabalho Dependerá Da perfeição Do amor Amor enquanto Agape Significa receber Acolher Abraçar Talvez a perfeição Do amor Se inicie pela fé E pelo trabalho No feminino Dentro de nós Quer sejamos Homem ou mulher Pois a base Feminina É o receptáculo Abrangente Que nos acolhe Ampara E carrega Ele nos dá A luz Nos nutre Nos encoraja A acreditar Ele nos acolhe De volta A nós mesmos Exatamente Como somos Não sei Que melhor forma Ou de que outro modo Podemos nos preparar Para o movimento religioso Além de cultivarmos Darmos cultura interior A nossa feminilidade Inconsciente Para que o momento Religioso nos toque O seu terreno Pelo menos Pode ser aberto E trabalhado Dentro das fronteiras Da nossa limitação Humana Individual Esse daqui É James Hilman Falando um pouco Sobre a importância Do amor E você vê Só para não perder O comentário Aí eu já passo A palavra para você Fábio O quanto a gente vê Inclusive Falando de amor Mas o quanto a gente vê Discurso de ódio Dos psicanalistas Contra jungianos E dos jungianos Também contra Os psicanalistas E você vê A riqueza Que pode existir Numa live Ou numa interação Entre autores Entre escolas Vamos dizer assim Que para além Da rivalidade Pode encontrar Um elo de amor Então Quer comentar Alguma coisa Fabinho Você faz um tempo Você não sabe É rápido É muito interessante Isso quando você fala De ágape Porque eu acabo Pensando sempre Naquela Está em algum Dos seminários Do Lacan Aquela história Do Dom Ele foi beber Num livro Lá do Marcel Maus Uma coisa Muito interessante Que é aquela coisa Do dar Receber E retribuir Que tem a ver Mesmo com o Paranalítico Aquele amor Da transferência Afinal Transferência É amor E vice-versa Então você tem Aquela coisa Do Paranalítico Dar e receber E você retribui De alguma forma Uma interpretação Que de novo Possibilite Sintomaticamente Que o paciente Costa se locomover Para uma nova posição E ao mesmo tempo Eu vejo uma ligação Super interessante Com todo o Dharma Que o Buda Shakyamuni Deixou para os budistas Em si O que é o Dharma? Dharma é todo Conhecimento transmissível Que o Buda Que é o Buda Que nós conhecemos Que o Buda Shakyamuni Deixou para a gente Poder estudar o Dharma Se aprofundar no Dharma E é simplesmente amor Não só verticalizado Mas também Um amor horizontal Um amor que emana Regiões Porque esse amor É importante O vertical Ele te fundamenta Como um ser Amante E que possa receber amor também Mas eu acho Que o horizontal É muito importante Que é o que muitas vezes Está faltando Historicamente Sempre faltou Porque é o amor Da humanidade De si De novo Faça uma ligação legal Com o inconsciente Coletivo Jungiano Porque é o que está faltando É o que está esburacado A nossa volta É o que realmente Está repleto de ódio A nossa volta Então ou seja O horizontal Ele é muito importante Que E a psicanálise Ajuda a manter Ajuda Porque a gente faz Uma coisa muito importante A gente faz holding A gente faz acolhimento Pessoal Isso é fundamental Isso é muito importante E vale a pena mesmo Beber em muitas Em muitas fontes Como o psicanalista Todos nós Bebemos em muitas fontes E sempre digo Em vez de ficar quebrando O palco Jungiano Tem que beber Na fonte do Jungiano Sim E convidar o Rio Uma popotel Cara Tem sim Mas isso que você falou Fábio É que assim Essa obra Inclusive fiz Esse comentário Não à toa Porque lá Por essa década De 60 Que ele está fazendo Esse livro Acho que o livro Chegou no Brasil Em 1969 Se não me engano Mas aí É de 65 66 É muito incipiente O Hillman Ele está Numa psicologia Ele está iniciando A psicologia Arquetípica Mas ele vai falar Inclusive Esse princípio Da horizontalidade Porque depois Ele vai estudar Sobre Bachelard E tudo mais E vai ali Vai a imaginação Da matéria Porque o Bachelard Ele é fantástico Ele é maravilhoso Com relação a isso E ele vai falar Sobre esse aprofundamento Da horizontalidade De você enxergar No olho a olho Inclusive a clínica Jungiana É olho a olho É de você estar No mesmo nível Ali Você não Na clínica Jungiana Você não convida O divã Você vai O divã É no olho mesmo Então a gente vai ter que Ver aqui a coisa No tete-a-tete Mesmo E E o que que Acaba acontecendo É Que é uma coisa Que o Lopes Pedraza Traz Uma concepção Muito importante Em relação a esse acesso Esse acesso horizontal Que você está comentando Ele diz Ele diz o seguinte Eu só consigo acessar O meu Paganismo Através dos meus núcleos Pagãos O que que ele vai dizer A respeito disso Que eu preciso acessar Esse meu núcleo Mitológico Mítico Para ver com que imagem Eu estou lidando Na minha frente Então quando ele fala Desses núcleos Pagãos Digamos assim Esse nível Pagão Ele está falando De um nível Politeísta De um nível Onde não temos Uma imagem Autorreguladora Uma imagem Monocentrada Acho que é importante Falar sobre isso Porque o que acontece Esse monocentrismo Monoteísmo Também Em relação a Essa questão É onde as coisas Elas acabam Exatamente Em algum momento Ou outro Se polarizando Elas acabam Se distanciando Pensando em polarizar Nós estamos pensando Em esse distanciamento Coisas que não se tocam Coisas que não se atravessam E quando o Rilma Ele vai falar Um dos deuses Importantes Na obra Que ele traz Para a psicologia Ele resgata Para a psicologia É Dionísio Que é o deus Do borramento Que é o deus Que é Do extas Que tira o outro De dentro de mim Me faz ver Este outro Quem está atuante Aqui Coloca em palco Coloca em cena Não atua também Era o deus do teatro Opa Travou aqui Aí voltou Voltei Tinha dado uma travada Acho que foi o meu Dessa vez Então O Dionísio Ele não é só Não é atoa Que ele é o deus do teatro Porque ele revela Esse outro Não está Aquela persona Mostra quem é Quem está aqui É um juiz É uma É uma criança Que chora É uma mulher Que perdeu seu marido Então tudo isso É importantíssimo Porque ali Nós estamos Dentro desse discurso Quem está falando É uma viúva Quem está falando É um órfão Quem está falando É um sucur Como é que é a palavra Que eu ainda estou Estou aprendendo ela Chacur Chacur É um chacur Tudo isso Mostra que Essa imagem Essa linguagem Ela vem Recheada De imaginação Ela vem Ela vem Apaixonada De imaginação Ela tem seu próprio Método De falar É por isso Que vem com êxtase Por isso Que vem me tomando Por isso Que ganha Cena Tão forte E onde Ela ganha Cena É no seu lugar É no seu local E essa possibilidade Da gente horizontalizar É da gente Colocar em cena Por que Tu vens Até mim Por que Que você Vem Falar comigo Por que Que você É tão importante Porque você Aparece Aqui o tempo Todo E aqui A gente Bota Essa imagem No mesmo nível Vamos olhar Para ela Vamos tentar Deixar de fugir Ou tentar Deixar de esmagá-la Vamos olhar Aqui É Muito legal Rod Aqui A A Flá Regina Está dizendo Que existe Então uma diferença Entre religião E espiritualidade E perguntou Qual seria A religião De cada um Bom Como eu falei Eu acho Que a espiritualidade Ela é Um sentimento Oceânico De conexão Com algo Maior De uma união Universal Pelo amor Ela não Passa Por rituais Ou por Digamos Instituições Ela diz Ela diz Respeito A um Sentimento De Apego Universal Com as pessoas De Vamos dizer Assim De Companheirismo De fraternidade Já A religião Ela seria Um caminho Instituído De algo Pré-determinado Verdadeiro De conexão Com o divino Então para conectar O divino Eu preciso Rezar Três Quatro Vezes Por dia Comer carne Assim Assim Assado Fazer Tais e Tais Rituais Casar De tal E tal Maneira Me consultar Com tal E tal Pessoa Me lavar De tal E tal Forma Comer De tal E tal Modo Então Eu penso Que A religião E a espiritualidade Estariam Assim Dessa Forma Colocada No meu Caso Eu sou Judeu De pai E mãe Eu nasci Judeu Fiz Rituais O bar mitzvah Que é o Cerimonial Que torna O menino Homem Aos 13 Anos Mas Hoje Assim Eu me Considero Uma pessoa Espiritualizada Em função De uma Experiência De amor De cuidado Que eu pude Exercer Com o meu Avô Com o meu Tio Eles já são Falecidos Mas antes De eles falecerem Eu exerci Uma experiência De cuidado Com os dois Foi um desafio Muito grande Para mim E a partir Dessa experiência Que me transformou Eu pude dizer Que houve uma cura Pelo amor E eu passei A incorporar Mais profundamente Esse gesto Na minha vida Então eu considero Que muito Do meu interesse Pelo estranho Pela religião Pela espiritualidade De tentar quebrar Esses tabus E preconceitos E ter promovido A live de hoje Tem a ver Com essa abertura Ao universalismo Do amor Que é algo Que me tocou E que eu pude Tocar o outro Pessoas que me eram Muito próximas E que enfim Faço uma homenagem A eles Hoje é dia De finados Ao meu tio E ao meu avô Que foram tão importantes Em vida Então é isso Nunca fui um judeu Praticante No sentido De rituais E coisas desse tipo Mas eu estou orientado Por essa ética Judaica Do universalismo Do amor Que já está No monoteísmo Digamos assim Mas que Enfim Tem uma série De meandros Que eu nunca Adentrei muito Dos rituais Da prática Religiosa Em si Então Vocês querem comentar De repente Esse ponto Quer falar Você primeiro Fabinho Eu sou budista Da vertente Vajrayana Que é O budismo Tibetano Que na verdade Para vocês Que tiverem curiosidade É o budismo Do Dalai Lama E na verdade Eu acabei Me interessando Por essa doutrina E pelo Dharma Depois de Muitas viagens Para a Ásia Para a China Que eu gosto muito E acabei Me interessando Não só Pela cultura Mas como Também Pela língua E através Da língua Eu acabei Entrando Nos significantes Gerais Da língua Dentro da religião Foi o que Aconteceu Comigo E Obviamente Eu tenho Tentado Estudar o Dharma Na medida do possível Eu tenho Minhas práticas Eu tenho Os meus estudos Eu tenho Os rituais Que acontecem No templo Odsaoling Que não é o Zulai Zulai é um outro templo O Odsaoling É o tibetano Que fica do outro lado Da raposo Eles ficam Inclusive Muito pertos Mas estranhamente Eles ficam Em margens opostas Da raposo É uma ambivalência Mas é o Odsaoling Que eu frequento E É algo Que me trouxe Uma conexão Interior Muito grande E que inclusive Acredito eu Que abriu Grandes portas Interpretativas Dentro da psicanálise Para mim Então Me trouxe Muitos benefícios No holding Geral Do paciente Em si Mas eu juro Que eu não faço Catequese Na verdade Na verdade É uma coisa Que me ajuda A interpretar O paciente Em si Tá bom É isso É isso Sobre mim É um pouquinho Complicado Mas eu vou Conseguir explicar Eu Vim de berço Eu fui Primeiramente Quando eu nasci Já fui batizado Na igreja católica E Mas aí Já Desde criança Meus ensinamentos Foram Para a vertente Da Do Esqueci Não me fugiu o nome É Que é a vertente Da Da igreja nazarena Eu era Eu era crente Da igreja nazarena Passei Por A minha infância Adolescência Toda Frequentando A igreja nazarena E Eu Eu não Eu gostava Desde de criança Eu era evangélico Obrigado Natália Eu tinha esquecido o nome Já dá para saber Que eu não sou mais evangélico Mas Quando eu fui Me interessando Mais nos estudos De Jung Principalmente Ele me abriu um campo Que até então Eu não conhecia Não tinha tanto contato Não tinha na verdade Nenhum contato Que é A questão dos mitos Da mitologia E o Jung Ele veio de pai protestante O pai dele era protestante Tudo mais Mas o Jung Ele abre E o Jung Na obra dele toda Ele fala bastante Inclusive ele tem um livro Chamado Psicologia e Religião Ele vai fazer um estudo Simbólico Em relação A todas as religiões Tudo mais Mas Me interessou bastante As histórias E os mitos Eu gostava bastante Das histórias Eu falava Eu quero história E aí um dia Eu fui fazer Na Unicamp Um curso Sobre Introdução A literatura E mitologia gregas Eu amei Falei Que coisa fantástica E aí eu fui Querendo aprofundar mais Fui me aprofundar Numa outra parte Fui me aprofundar No latim Fiz dois anos e meio De latim E Aí eu falei Nossa Isso aqui é muito gostoso E ali eu fui aprendendo Diversos Mitos E tudo mais E até então Eu tinha uma resistência Com relação a essa proximidade Hoje Eu me considero pagão Se eu puder dizer Eu sou pagão A minha forma de Cultivar A minha espiritualidade Eu coloco uma música Eu fecho O meu quarto Eu danço a minha música Eu tenho esse contato Comigo E essa Essa maneira De se Se vivenciar Para mim Isso é uma vivência Está na pele Está no corpo Está aqui Comigo Todas as manifestações Seja um ateu Seja um evangélico Ali isso não importa O que importa O que está sendo trazido aqui O que importa O que está sendo trazido de você Quem é que vem aqui e sofre Quem está aqui e vem e sofre Então Por exemplo Quando eu estou acabando De ler um livro Que está pegando fundo Ali Que é o Cartal Pai Do Franz Kafka Para mim Essa leitura É uma leitura religiosa Porque ela conecta Algo em mim Que até então Eu não tinha Tanta Tanta consciência Tanta visibilidade Com relação É um esclarecimento Que o Kafka faz Ali Então Esse Esse caminho É o caminho Que hoje Eu vivencio Em relação Ao religioso Para mim Eu me considero Padrão Um momento Agora aquela pausa Tchecoviana Todo mundo calado Não Realmente Eu não Sabia Dessa Tua faceta E eu nunca Ouvi alguém Se intitular Pagão E eu estou Processando Você não está fazendo Um canal chamado Os Estranhos Olha eu aqui Sim, sim Por isso Eu estou em um estado De estranhamento Porque O paganismo Seria Não sei E acho que É ignorância Minha Também Mas o quanto Isso estaria Restrito A algumas Tribos Indígenas Ou a um Passado Pré Monoteísta Não Eu vejo O pagão Mais como Sendo Uma vivência Uma força Que força Que vem aqui Que força Que está vindo aqui Então é Esse contato Quem vem Então Você é pagão Xamã Não Sou só Simplesmente pagão Ótimo Só isso Eu tenho a minha Vivência pessoal É meio lobo da estepe A minha vivência pessoal Com relação ao paganismo Não sei defini-la Agora Eu ia falar lobo da estepe Agora Olha só Aqui ó Ah que legal Ele me acompanha Interessante isso Poxa vida Muito bacana Isso Muito bacana É gostoso É impacto Bom Eu inclusive A Natália Estou falando De símbolos nórdicos Eu tenho aqui Eu tenho A bússola nórdica Eu tenho Uma chave de toro Aqui também Mas não sou Não me defino Então Para mim Essa Eu sou muito curioso Com relação a toda Essa experiência Divina Eu gosto Dela Para mim É uma É uma forma De você ali Estar de Quem está falando comigo Quem é esse Quem é esse Que vem até mim Quem fala comigo É o que aparece Inclusive na bíblia Com o Salomão Salomão é aquele Que escutou Escutou cedo Esta voz Ele foi indicado A escutar cedo E ele estava Fazendo um processo De Não O que eu faço O pai dele Não Vai lá Deita Parece que é um demônio Não Espera aí Se for Deus Então essa sacada Essa virada Ali é interessante Porque ali Ele se torna um sábio Inclusive a bíblia Coloca ele como O mais sábio De todos os homens Então Esse interesse Me abre Esse campo Hoje Hoje é gostoso Ler a bíblia Tanto quanto é gostoso Ler a cabala Quanto tanto é gostoso Ler qualquer outro livro Religioso Para mim O olhar muda Para mim O meu olhar muda Eu não estou Vendo ali Um Uma divindade Reguladora Que digamos assim Até uma soberania Até porque Dentro da Por exemplo A gente foi pegar Por exemplo Uma das Mitologias Que eu mais estudo Hoje Que é a mitologia grega Não existe uma Soberania absoluta Entre os deuses Eles se autorregulam Por exemplo Zeus é o soberano Digamos tudo Mas ele está ali Sendo subjulgado O tempo todo Por Afrodite Ele fala Desgraçada De novo Fui lá E fui lá Oi Pode concluir Que tem duas perguntas Aqui Tem dois comentários Não Pode mandar as perguntas Era só nesse sentido Estava só dando um exemplo Que não é Um que está mandando mais É uma interação Cada um está se conversando Com o outro Tipo assim Opa Baixa a bola aqui Baixa a bola aqui Baixa a bola aqui Te pregue uma peça colar A Marcele Ma Está perguntando Falar qual a sua religião Para mim É um tipo de separatismo É tão pessoal E a Nath Reinato Está perguntando Qual é a diferença Entre pagão e agnóstico Então O O O Jung faz Estudos gnósticos O O gnóstico Digamos assim Ele faz uma leitura Diferenciada Em relação aos evangelhos Ele tem uma base O O pagão Não O pagão É Digamos assim Isso é interessante Até pensar psicologicamente Quando a gente está falando Quando a gente está falando De um deus Por exemplo Ah, o deus do fogo Por exemplo Você não consegue Simplesmente falar Ah, tem um fogo Tem um deus ali Pronto, acabou Você Para que exista um deus do fogo Você tem que imaginar O deus do fogo Ele não é acessível Sem imaginação Então Essa palavra deus Digamos assim Ela religa O elemento A sua imaginação Como é que esse elemento Como é que esse fogo Está em mim Como é que ele é atuante Junto comigo E aí eu me interesso Por ele de uma outra forma Alquimicamente Até alguém falou aqui Não sei sobre alquimia Então, por exemplo Quando o alquimista Fazia um estudo Sobre a matéria Sobre o fogo Por exemplo Ele vê Qual que é as preferências Do fogo Ele acende Ele vai para cima Ele não vai para baixo Como a água, por exemplo O Bachelard Ele tem o livro Da água Os sonhos Ele fala A água cai A água é aquela que vai Ela se espalha Ela cai Ela tem um elemento Da pureza Da fluidez O fogo tem esse elemento Calcificante Inclusive tem uma figura Fantástica De calcinaço Dentro da alquimia Que é um rei Está sendo devorado Por um lobo E tem uma chama Lá no fundo Então Esse fogo Que sempre atinge O rei Quem que é o rei Na alquimia Que a gente pode Olhar psicologicamente Para essa figura É o ego Então o fogo Atinge o ego De alguma maneira Atinge ele De alguma forma Ao mesmo tempo Que ele está aceso Ele está Provocando alguma coisa Ao mesmo tempo Tem alguém morrendo Inclusive aparece ali O rei Dentro de uma De um Como ele chama Acho que era Um touro metálico Aquele instrumento De tortura medieval Ele está ali O que era bem instigante Na época Porque ele usava Muitas figuras do rei Para indicar isso Então O rei estava sempre Sendo essa figura Prestes a ser destituídas Prestes a acabar E ali está Digamos assim O elemento fogo Tem a ver com O elemento também Mortificante O que eu acho Que está trazendo O Fabio Em relação ao desejo Esse desejo Que digamos assim Que incendiante É um desejo Que traz um sofrimento Então está vendo Toda essa Forma imaginativa É um contato com isso Nós não estamos Colocando isso No patamar De isso é bom ou ruim Nós estamos colocando No patamar De isso é necessário A própria imagem Sofrer É necessário A nossa imaginação Ela sofre Constantemente Então estar em vida A gente vai Sofrer alguma coisa Constantemente Praticamente Talvez não é deixar de sofrer Talvez é lidar É um olhar Para o sofrimento Talvez seja Até um olhar De Jó Para o sofrimento Que ali Jó Quando ele sofre É o momento Em que ele interroga Deus Ali ele está Na posição Possível Para interrogar Deus Isso é muito interessante Uma posição Onde eu posso Perguntar Para a minha Força criativa O que diabos Tu está fazendo Comigo Que não coloque Essa expressão A toa Porque foi a conciliação Entre Deus e o diabo O que diabos Você está fazendo Comigo Então Fui um pouco longe Aqui Fico devaneando Bastante Mas é mais Para tentar mostrar Aqui Que não é uma coisa Digamos assim Simplesmente Mística Que vai tratar isso Vai ali Vai fazer algumas coisas Assim Não Eu vou ter um olhar Eu estou contaminado Pela psicologia Eu não consigo olhar De outra forma Mais Então Mas ao mesmo tempo Eu acho Extremamente curioso O que é material humano O tarot É curiosíssimo A forma como ele é tirado O búzios As iniciações Ritualísticas De uma religião Umbandista Tudo isso Me causa Fascínio Se a gente Perde Esse fator Do fascínio A gente não se conecta A nada Porque a linguagem Da alma É uma linguagem Que tem timos Que tem coração Que tem sangue Se eu não der sangue Aquilo não tem vida A Flávia Regina Está dizendo aqui Agnóstico Não crê Ou deixa De crer Em Deus Mas Não se baseia Que a razão humana Possa provar Sua existência Ou seja Ele não é Não se Não Não Fica numa posição Assim De De douta ignorância Isso Seria Ele Ele se reserva O direito De ficar calado E não tem certeza De nada É isso Não sei se Não Quer comentar Alguma coisa Acho que a questão Seria uma certeza Pelo pouco Eu conheço pouco Gnóstico Tem uns textos Gnósticos Do Jung Não é a área Que eu me aprofundei Tanto Ela perguntou Do agnóstico O agnóstico Ah tá O agnóstico É o O agnóstico É que eu tava pensando Muito no gnóstico Aí tá Então Eu vou me reservar Aqui a não Não comentar tanto Porque eu não tenho Tanto Tanto conhecimento Sobre Sobre o agnóstico O único O único contato Que eu tive uma vez Foi de um Uma palestra Que deram uma vez Mas Eu sinceramente Eu não gostei tanto Porque eu acho que Faltou Ali algum Faltou uma visão Mas Ficou muito aulinha Foi isso que aconteceu mesmo Foi muito aulinha Eu senti que faltou Um pouquinho de coração Ali Então Eu não Não é a melhor referência Que eu tenho atualmente Pra falar a respeito Sobre o agnóstico Então Aí eu acho que Cabe aí Quem Tem que conhecer melhor Por favor Fale É Eu sempre escutei Assim Eu também não Assim Tecnicamente Eu não sei Dizer Ou melhor dizendo Textualmente Assim Mas Eu sempre ouvi Que o agnóstico Não tem religião Mas o ateu Não acredita em Deus Ou seja Você pode acreditar Em Deus E não ter religião Que seria o caso Que seria o caso Que seria o caso do agnóstico O que ela escreveu agora Ele se abstém De qualquer ideologia religiosa Eu sempre Eu sempre escutei isso A posição agnóstica Agora Por exemplo Aí poderiam me perguntar Se o espiritualizado Ele é um agnóstico De certa forma De certa forma sim Mas de certa forma não Porque ele pode fazer Uma depuração De coisas Na religião Que não dizem respeito A subserviência A alienação Ou ao medo A prática do medo Enfim Porque Ou a prática Da violência Ou da agressão Que muitas vezes A gente vê Inclusive Embasados na Bíblia A própria Comentaram aí Acho que a própria Flá Regina Ela tem um pouco De alergia De alergia à Bíblia Por conta Das histórias Que muitas vezes São histórias De intolerância Principalmente No Antigo Testamento O dilúvio Então Tem até uma Questão litúrgica Se o Deus Do Antigo Testamento É o mesmo Do Novo Testamento E até as linguagens De cada livro Do Pentateuco Dos primeiros livros Da Bíblia São diferentes E muitos teólogos Dizem que A Bíblia Teria sido escrita Por várias mãos Tendo em vista Que são estilos De escrita Também Muito distintos Principalmente Dos primeiros Cinco livros Então realmente É um terreno Muito básico No comentário Talvez aí Tenha uma pergunta Bem anterior a essa Que se perguntaram Qual que é a diferença Do agnóstico Então para o pagão Acho que Aí que alguém comentou Algo que é bem importante Para fazer essa diferenciação Que ali tem Aqui em cima Quem comentou Deixa eu ver Aqui Acho que foi a Jéssica Aqui Aqui Não se coloca O agnóstico Aqui Não se coloca Numa posição Para explicar A existência De Deus Pois a explicação Não advém Da explicação humana Então O paganismo Não se preocupa Nem com isso Eu não estou Preocupado Se Deus existe Ou não existe Se eu comprovo Ele Se eu não comprovo Ele é uma experiência Ele está aqui Então a linguagem Mítica Ela não é uma linguagem Que apresenta Esse tipo De dúvida Porque ela Ela é uma dúvida Digamos assim Mais espiritual Ela está num outro campo Ela está no campo Da noética Ali até Dessa comprovação Tudo mais A linguagem Com relação A questão do paganismo Isso daqui Está aqui Se você só acessa Se você imaginá-la Você só acessa Se você narrá-la Por que que é mitos? O que que é mythos? Mythos Mythos é narrativa Mythos é contar história Desde que é Narra Narra pra mim Então Então não é uma questão De acreditar ou não É uma questão de Você só vai acessar Se você ver Se você Se você fazer Se você imaginar Sem esse elemento Não aparece nada Inclusive Pensando isso Mythicamente Se aparece um sonho Por exemplo Se você não imagina Esse sonho Se você não Se interessa Por esse sonho Ele não aparece nada Se você só o conceitua Deixa nessa linguagem Ele morre Ele sai de outro lugar Acabou a função dele De provocativo Então Eu 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 Quando eu sou obrigado A imaginar Eu já estou Me religando aquilo Não é uma Eu faço Para Como se fosse um caminho É É concomitante É na hora Uma coisa acontece Junto com a outra Nesse sentido Então Ele tem essa relação Inclusive Com a Com o reconectar Com a natureza Mas essa natureza É bem Eu acho que talvez Não trazendo isso Tanto para o campo psicológico Mas é a natureza Da psique É a natureza Da alma Pelo que ela se interessa Qual que é a sua linguagem Como ela se manifesta Qual que é Que é diferente Daquilo que eu estou Propondo a ela Ela não Ela geralmente Não Ela não Não se interessa Tanto assim Pelas coisas Que eu proponho a ela Ela tem interesse próprio Ela é autônoma Nesse sentido Agora O paganismo Ele É uma religião Tem vários tipos De De paganismo Porque O paganismo Não é a mesma coisa Que politeísmo Ele seria o que? Uma conexão Com a natureza O pagão Para mim É politeísta Não tem como Ele não ser politeísta Se ele não for politeísta Não está sendo pagão direito Até porque O que acontece Quando você fala Do dilúvio Por exemplo Se você for pegar A bíblia E for pegar Metamorfose de Ovidio Tem muita coisa ali Que uma coisa Conversa com a outra Tem um dilúvio No metamorfose de Ovidio Inclusive É depois Do mito de Lical Se a gente for pegar Do jeito que está Espera um pouquinho Pronto A gente foi pegar A A Bíblia A palavra Bíblia É um conjunto De livros São vários livros Escritos em diversas línguas Inclusive o grego Grego Aramaico Acho que latim Também Não tenho certeza Mas É um compêndio Ali O próprio mito Da criação Própria forma Como O Gênesis Começa a falar Da criação Do universo Ali o Ovidio Ele vai falar Sobre o caos Ele vai dar ali O nome do Deus Caos Então Ali não é Apenas o O universo Era sem forma e vazio Ali tem o nome Tem caos Porque o nome É você se conecta A esta força Em você Então Ao meu ver Rhodes O núcleo pagão O pagão Ele tem Ele é politeísta Não tem como Ele escolher A ou B Ele é perceber Que esta força aqui Ela talvez Ela se manifeste Culturalmente Diferentemente Em outro lugar Mas ela é a mesma Estão falando De uma força De um lobo Ele pode ser Diferente aqui A colar tal Mas A forma como Ele se manifesta É muito É muito coletiva Por isso que o Jung Fala de inconsciente Coletivo Porque aquilo Está se conversando Ele ultrapassa Até esse nível Cultural Ele aparece Diferentemente Na cultura Ele se manifesta Por uma outra linguagem Na cultura Mas a sua força Vital Permanece Ela permanece Ela conta Sobre si Por exemplo O lobo É aquele Que é caracterizado Pela sua voracidade Pelo seu solilóquio Ele é Solitário E aí por aí vai Ah, mas o lobo Aparece Mas é diferente Essa solidão dele A gente tem que pensar Que não é porque Ele está numa matira Que ele não está sozinho Porque aí A gente não vai conseguir Acessar alguém Que chega a nós A clínica E falar Olha, eu me sinto sozinho Mesmo numa multidão Ela está acessando O nível lobo dela De alguma maneira Possivelmente Que eu estou Até tentando Simplificar um pouco Mas é nesse sentido É nesse sentido De ter uma imagem Acessível ali Essa imagem É a sua própria força Se eu for colocar Que essa força Depende de outra Para aparecer Que digamos assim Ela está regulada Por uma outra Tem que chegar nessa outra Para aqui Eu perdi ela Então ela é a sua força Em si Ela é necessária Aparecer Ela é evocada Por algum sentido Eu acho que eu consegui Me fazer explicar Ou não Para mim ficou claríssimo Eu entendi tudo Aqui Está tendo uma conversa Aí no chat Sobre a diferença Entre agnóstico Ateu Pagão Animista Politeísta Monoteísta E psicanalista Agora é a meia hora De fala Para o Fabinho O Fabinho Que vai responder Fabinho Vai Agnóstico Ateu Animista Monoteísta E psicanalista Vamos lá Vamos lá Psicanalista Você já sabe Aquele que literalmente Adora E é apaixonado Por uma Maravilhosa teoria Sobre a subjetividade humana Que o Freud Deixou para a gente Pronto Para simplificar Agnóstico O pessoal Bom É assim Nem acreditem Nem desacreditem em Deus O problema do agnóstico É um só Não é problema Desculpa Problema entre aspas Estou brincando Digamos A característica do agnóstico É que Ele está questionando a gente Nós humanos Como é que a gente vai provar A existência de Deus Então aí já Ferrou Animista Vamos lá Gente Inúmeras Inúmeras religiões Animistas Ainda existem Pelo mundo Eu acho isso Muito interessante O poder do animismo É muito legal Vamos falar do totêmico Do animismo Vamos estudar E reler Eu dei vontade agora De reler Totem e Tabu Provocação boa É Monoteísta Vai Três religiões monoteístas Muito importantes No mundo Todas as religiões São importantes Todas são Mas as três monoteístas Vamos lá Cristianismo Judaísmo E islamismo E aonde é que está O centro dos conflitos Está lá Na Terra Santa As três já passaram Por ali Onde é que Jerusalém Dentro tem A cidade antiga De Jerusalém Tem três áreas específicas Para cada uma das religiões Antigas Isso é muito interessante Conflito geral Gerado até hoje E sei lá Se veremos Uma solução disso Mas não é a responsabilidade Dos psicanalistas Literalmente Resolverem isso O que mais perguntaram Aí Paganismo Vê a definição técnica A diferença entre Animismo E paganismo Vamos lá Rod Paganismo Animismo Faz você aí Meu querido pagão Meu querido nórdico Vamos lá Vamos lá O que você vai fazer Afinal de contas Você sabe que O que você vai fazer Era o Otan Para o pessoal Lá da CIA O Otan O Otan Ele é um deus Inclusive tem um Um artigo do Hillman Importantíssimo A respeito disso Sobre o Otan Que na verdade Ele vai falar Sobre Dionísio Tem um artigo dele Chamado Dionísio Na obra de Jung Que ali ele vai falar Olha Tem alguns momentos Que aí o Jung Ele confundiu O Otan Com o Dionísio Por causa dessa Experiência estasiática Por conta De toda aquela questão Que o Otan É um deus Da destruição E tudo mais E não é bem Ele vai Isso ele bebe muito Do Nietzsche Essa noção Essa concepção Ele vai beber ali Do Nietzsche Mas ali vai dizer Que não Tem um segundo Dionísio Ele vai falar Com relação a isso Mas Mas digamos assim Tentar não ser Tão técnico Para digamos assim A gente conseguir ali Absorver um pouco melhor Ver o movimento Tem alguém que fala O Rods foi batizado Tecnicamente não é mais pagão Então talvez Eu seja mais pagão Porque eu fui batizado E já fui batizado Em duas Só falta pelo resto Agora Não Mas está valendo Está valendo Deu pra Mas A questão É que É que Minha proximidade É mais Meu trabalho É mais Com o psicológico Mesmo Sou da clínica Mas a experiência Ela digamos assim Quando vem Por exemplo Vou tentar aqui Quando um pagão Ele está ali Se conectando Com uma música Vai Isso é uma força natural A música É uma força natural Se ela toca Ela mexe Se ela mexe Ela está conversando Com alguma coisa Importantíssima em você Ao mesmo tempo Que você Sei lá Pode estar olhando Para uma nuvem Aquela nuvem Conversou com você De alguma maneira Então você acessou A nuvem Ah Entendi O que você quis dizer Tá Entendeu Então é nesse sentido É sempre O É o acesso A essa natureza Então Mas isso é Isso é um tipo De animismo Também De certa forma É que Eu não vou falar Dessa palavra Agora Então eu não sei Que é animismo Para ser sincero Animismo É uma Os objetos Da natureza Eles têm Um espírito próprio Não é Então Mas não é só um objeto É também É também um objeto Elementos Objetos não Elementos 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 Sim Exato Então É muito importante Porque ela Isso adquire um determinado Poder Que inclusive Através do animismo Ele vai reger o destino De muitos seres humanos Até lá atrás Né Aquela coisa toda Do poder Que a natureza tem Para decidir O futuro das pessoas Né Para decidir O futuro da civilização Realmente acredita E percebe A onipotência Dos fenômenos Meteorológicos Por exemplo Das grandes catástrofes Que são literalmente Enviadas Pela própria Poderosa natureza Animista Né E assim vai Assim vai É lindo É lindo O animismo é interessantíssimo E bem totêmico É Está bem articulado Com o paganismo Né Porque É Você tem o deus O deus do trovão Né O deus do sol Né Você tem A árvore Né Também tem No caso O totem Né São as venerações Aos deuses Que estão na natureza Que são responsáveis Pelo regimento Dos elementos naturais Né Então O animismo E o paganismo Eles estão muito próximos Entre si Né No caso O monismo O monismo Né O monoteísmo Que pergunta O João Pinheiro Seria uma tentativa De síntese Do universo Numa entidade Abstrata Né Que seria o deus O deus único Né No caso O monismo Né O monoteísmo Seria Uma tentativa De sintetizar Isso num só lugar Né Inclusive O Spinoza Foi expulso Um dos motivos De ele ser expulso Do judaísmo É que ele dizia Que deus Estava dentro De cada um De nós Né Que não existia Essa diferença É Tão Tão abismal Né Entre o ser humano E deus Deus está lá E nós estamos aqui Deus está numa Atmosfera Inacessível Né Ou muito distante Né Que demoraria Ou teria um Um abismo Né Entre nós E eles Não Ele estaria Dentro de nós E aí isso foi Considerado o apócrifo Do ponto de vista Judaico Essa foi uma das ideias Dele Né Assim Contestada É uma ideia Que eu acho Que é importante Para quem Assim É Uma forma De você Experienciar De quem está falando Tudo isso Em relação Tem a tábula Da esmeralda Da tábula esmarigna Que é do Hermes Trismegisto Ele vai falar Ali como Toda a criação Do Ele vai resumir Digamos assim A óculos alquímica A tábula da esmeralda É digamos assim Toda a óculos alquímica Acontecendo ali Circunscritamente É muito bonita Lendo Você conseguindo ler ela De uma maneira Da metáfora Porque ali pra mim Se a gente for pensar Nessa questão Que a gente está trazendo Com relação A essas forças naturais Né O que são essas forças naturais? São forças Que Ah Caiu um trovão ali Beleza Mas se esse trovão Não me interessar Ele não fazer algo comigo Ele não Ele não me atingir De alguma maneira Ele não Ele não me Ele não se relaciona Ele continua existindo Separado de mim E ali Inclusive na tábula esmarigna O Hermes Trismegisto Fala O que está Embaixo Também está em cima Então ele vai falando A respeito Dessa Esse é em ânima Na ânima mundi Então ele vai ver que Tá Temos aqui Algo que Tem em nós Mas isso que está em nós Também está lá fora De alguma maneira Também está no universo De alguma maneira Também está no cosmos De alguma maneira Aparece Formando um cosmos Isso que eu acho interessante Inclusive Pensar nessas forças Da natureza Porque A natureza Pra ela continuar existindo Ela precisa ali Digamos assim Se alguma coisa Fica muito exacerbada Tem que existir Um princípio de Enantiodropia Pra aquilo Conseguir se conversar Precisa existir isso Pra gente conseguir Ao mesmo tempo Que você ali Tá É Subse Tá Digamos assim Tá desmatando muito Por exemplo Tá cortando todas as árvores De alguma maneira Aquela força Vai voltar Pra você Ela não Passa imune Tudo isso Não é imune Só que você Só acessa A essa relação Com esse Com essa Com essa Outra característica Que até então Não aparecia Com essa Com essa Oposição Mas não gosto Tanto dessa palavra Digamos assim Se você conseguir Imaginá-lo É aí que você consegue Clinicamente Trabalhar Com os sintomas E tudo mais Eu não tô tentando Fazer uma relação Agora tanto com a Com a clínica Mas Quando a gente pensa Num sintoma A gente tá pensando Em algo que está Deformando Algo que estava pronto Algo que estava assim O sintoma É um deformador É uma É uma experiência Deformadora Então Temos em nós Algo que Que é assim Que experimenta As coisas assim Também E se ela não For possível De ser acessada Ela sofre mais E nós sofremos Juntos E talvez sofremos Até pior Porque a gente Sente na carne Bom É Eu vou fazer Uma provocação Final Então A gente já tá Se aproximando De duas horas De live De repente Mais uns cinco minutos De fala Acho que Pra gente sintetizar Já são dez Pras dez Mas Eu queria Colocar um pouco Como seria A psicanálise Ou a terapia De religiosos É Já ouvi Na minha Na minha vida Né De que Os religiosos Não seriam Analisáveis Ou que Uma vez Eles sendo analisados Eles deixariam De ser Religiosos Porque a análise Levaria Eles a A cair em si De que A crença em Deus Seria um Infantilismo Não seria Necessária E que eles teriam Que dar conta Da sua liberdade Por conta própria E poderiam Finalmente Se emancipar De Deus Né Ora bolas Eu já tive Vários pacientes Religiosos E não É isso Que aconteceu Até porque A religião Não era Um drama Para eles Eles não Estavam Em conflito Que eles Eram religiosos Estariam Abdicando Da vida Eles traziam Outras questões De vez em quando Traziam A religião Mas não Questionavam A fé E nem Os rituais Né Eles estavam Ali Falando Do problema Deles Com o trabalho Problemas Familiares Mas eles Não O religioso Mesmo Não questionava A religião Né Então Eu acho Que existem Várias formas De estar Na religião Assim como Tem várias Formas De estar Na ciência Um cientista Pode ser Mais fanático Do que um Religioso Ou seja Ele pode estar Tomando a ciência De uma maneira Religiosa No mau sentido Do termo Porque tem No bom Sentido Do termo E aí sim Eu vejo Que nada melhor Do que a gente Escutar as pessoas Ao invés de Ficar fazendo Um pré-julgamento Né Então Sim É possível Análise De religiosos E Não Não necessariamente Ao contrário Uma análise Produz Um processo De Desreligiosidade Tá Pessoal Eu acho Que a Psicanálise Pela Minha própria Experiência Clínica Ela propicia Uma experiência De libertação Agora Que libertação Vai ser essa E como ela Vai acontecer Nós não Sabemos Se um Psicanalista Entrar Predisposto A Desreligiosar Transformar O seu paciente Em alguém Não religioso Ele vai Estar fazendo Um proselitismo Da sua fé Ateísta Com o paciente Então ele vai Estar atropelando O paciente Com base No seu Preconceito Científico Ele não Vai estar Ali com o outro Na sua Particularidade Nas suas Necessidades De acreditar Ou não Em Deus E de encontrar Os caminhos Que ele acha Necessários Para encontrar Deus Então só queria Fazer esse comentário E lançar Para vocês Essas questões E já estão Aparecendo vários Comentários Aqui interessantes Até inclusive Se eu já tive Uma experiência Sobrenatural Já tive Experiências Fantásticas Não diria Sobrenaturais Não sei Tive sonhos Bem Lúcidos Bem estranhos Uma pessoa Me disse Que era um sonho Mediúnico Está até lá No canal Paixão Analítico Na playlist Estranho Mas acho que Não vai dar tempo Enfim Depois quem sabe A gente volta Nesse ponto Mas lanço A questão clínica Para vocês Pessoal Como é que vocês Vem a análise Do religioso Uma análise Necessariamente Produz um Ateu O que vocês Acham disso Olha Eu acho Interessantíssima Essa questão E ela finaliza De uma forma Muito corajosa Inclusive Porque Na verdade A religião É sintoma É a Eu acho Que não é Muito pelo contrário Ela é parte Integrante Do sujeito E não pode ser Vendida separadamente É como eu penso Tipo E não é brinde Mas é exatamente isso Se o sujeito Veio até nós Para buscar Alguma coisa Alguma solução Alguma interpretação Alguma possibilidade De impulso Para o deslocamento A gente tem que pensar Que na verdade Primeiro Fomos privilegiados De sermos escolhidos Para escutar O que ele tem a dizer Isso é um privilégio É um privilégio Dos psicanalistas Além disso Acredito eu Que Ele não vai virar Se assim ele não desejar Se esse não for o trabalho Que ele deseja Se isso for um sintoma dele Ok Vamos trabalhar sintoma Quero saber qual o desejo dele Por que ele deseja isso Se um dia ele desejar Será teu O que interfere O que o implica nisso Mas Muito mais interessante Do que Literalmente Saber disso É aguardar Sempre aqueles problemas Básicos E não básicos Que chegam para a gente Que são Problemas sobre amor Dinheiro Família E trabalho E algumas coisas a mais Mas sempre estão girando Em torno Desses problemas Literalmente Atuais Da nossa civilização Que sempre existiram E sempre vão existir Às vezes é um tipo de problema só Às vezes são os quatro Todos Numa amálgama Incrível Numa imago Problemática Que a gente tem que ajudar O paciente a decifrar Mas acho que A religião nunca foi E nunca será Nenhum tipo de problema Aí a gente pode até falar Por exemplo Para provocar ainda mais Fanáticos religiosos Aí a pergunta é o inverso Analisaríamos Por exemplo Um fanático religioso Que pode Em nome da religião Machucar alguém Através de um ato terrorista E digo Sim Poderia analisar Essa pessoa Se ela precisasse De análise Se ela sim Estivesse presente Comigo Para a gente Ter que Fazer o processo Analítico Junto com ela E aí tem que ter Muita coragem mesmo Aí é que é um grande Pipino Para o analista O que ele suporta O que ele sustenta De um fanatismo Que pode machucar O outro Enquanto está no âmbito Do amor Sejam muito bem-vindos A religião Qualquer religião Qualquer crença É muito bem-vinda Desde as religiões afro Até os budistas Os apaixonados Pelo islamismo Religião judaica Zen budistas Sejam como forem Sejam bem-vindos Eu penso dessa forma Bom Aí sobra para mim Para fechar Que lindo vocês Mas olha só A questão Eu acho que em si Com relação A gente está falando Tudo A experiência religiosa O campo religioso É também um lugar Interessante Interessa A psique Ali Ela encontra Imaginação também Onde há imaginação Onde se encontra Imaginação É sempre interessante A psique E o Jung Tem uma frase Clássica Uma frase Fundamental Que psique É a imagem E imagem Imaginação É o nosso contato Direto com a experiência Ele não passa Por mediadores Qualquer coisa Que a gente tenha Contato A gente olha A gente faz A experiência Primeira com ela É a imaginação Então Quem busca Agora falando Imagino agora Eu A minha 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 visão clínica Em relação a Quem busca Ali Quem está Indo Para a clínica Quem está buscando Ser atendido É a psique Não é a pessoa Mas esta Vem cheia De imagens Vem através Da linguagem Da imagem É uma linguagem Diferente É a linguagem Da metáfora Que desencadeia A linguagem Que desprende Ela Que é possível Ela ir Aonde Ela tem que ir Não onde eu quero Que ela vá Que é diferente Então nesse sentido O olhar Para quem Está vindo A clínica Seja De qual religião For De como foi A experiência religiosa É o olhar De como isso Está na imaginação Como isso aparece Na imaginação Então alguém Por exemplo Ah eu fui No No terreiro Tal E recebi Uma mensagem Sobre a minha mãe Por exemplo Que interessante Então como é que apareceu A sua mãe aqui Vamos conversar com ela Esse olhar Que é um olhar Onírico O olhar do analista É um olhar Que olha para As coisas Como se fossem Um sonho Então vamos olhar Para essa mãe É porque essa mãe Não está apontando Apenas Para a mãe real Está apontando Para uma mãe Que está sofrendo Que está com as costas doloridas Estou inventando Uma mãe aqui Está com as costas doloridas Está Cabisbaixa Ou está Eufórica demais Que aconteceu alguma coisa Essas imagens Proporcionadas Por um contato Religioso Por aspecto É interessantíssimo A psique Será tratado Na clínica De forma psíquica Não vai ali dizer Ah você tem A sua mãe Assim assim assado Tem que fazer tal coisa Tal Dá um indicativo Do que você tem que fazer Não é a nossa tarefa Na clínica A nossa tarefa É colocar aquela imagem Vamos conversar com ela Porque ela está Interessada em você Ela se interessa Na sua vida Por algum Isso dá algum sentido E esse sentido Se nós estivermos olhando Através dessa linguagem Que estou propondo Que relação Da linguagem Da ânima Da alma É um sentido De aprofundamento Esta imagem Que está aparecendo Que apareceu Na sua experiência Religiosa Que apareceu No seu contato Religioso Aparece também Em outras experiências Mas aqui parece Que ela se ressalta Parece que ela se mostra Aqui ela tem Uma importância E aqui A gente aprofunda Aqui a gente aprofunda O que é Se aprofundar? É continuar olhando Ela continua provocando Ela continua encaminhando Ela faz metamorfoses Por si mesma Eu não decido Como ela muda Ela muda Ela Ela mesma Inclusive O metamorfose O vídeo É sensacional Para se perceber isso O outro livro Também chamado O Asno de Ouro De Apuleio Que também tem Outro nome Significa metamorfoses É fantástico Porque são Metamorfoses Pela própria imagem Um aprofundamento Não é um aprofundamento Pela conceitualização Da imagem Beleza Isso é importante Às vezes dá até Um alívio Ufa Entendi o que é isso aqui Mas que Se tem uma noção clínica De que isso não aprofunda Nada Isso causa Isso é bom Para estabilizar Para deixar ali Uma possibilidade De acalmar os ânimos Quando é possível Porque a gente tem que também Aliar essa linguagem Noética Ela não está longe De nós Ela precisa estar Atrelada O que o Bachelard Ele chama de Androginia psíquica Androginia psíquica Essa possível união Dessa experiência Do masculino E do feminino E não só uma união Como se fosse O hermafrodita Ele é diferente Ali é algo Que não se define Através disso Então É uma não definição Psíquica Então nesse sentido É o aprofundamento Ali O que é difícil Ficar com essa imagem Exatamente por conta Que ela é Extremamente provocativa É como se a gente Estivesse dizendo O que eu faço com isso Essa é a pergunta Que nos desloca Que nos Que nos Desliga Pensando até no nome Da religião Do religa Religare No sentido latino Tem outros sentidos Mas vou usar esse agora Isso é o que nos desliga Então Ficar com essas provocações Ficar com essa linguagem Da metáfora É poder ali Se aprofundar E se aprofundando Estou me religando Ao que? Aos meus mortos Fazendo um Um fechamento Em relação Até ao nosso dia Que a gente fez Fazendo Fazendo Então um fechamento Agora rapidamente Fabinho Você já teve Uma experiência Sobrenatural Fantástica Depois Você Rods e aí Eu Para finalizar Só citar a experiência Só citar E a gente encerra Rapidinho Tive sim Tive sim Rapidamente Até já fiz um material Para o canal Para o canal Acho que foi Foi, não foi Então A respeito de uma entidade Que uma vez Eu encontrei Dentro da minha casa Foi uma situação Extremamente interessante Assustadora Em 1900 E acho que 88 Muito tempo Mas foi interessante Nunca esqueci Muito interessante O que aconteceu Sei lá Sei lá Então é o É o caso Do 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 Fabinho Está lá na playlist O Estranho Do canal Paixonalite Contém o link Aí na bio Na descrição Aqui do Arroba Roisman Daniel Vocês podem Entrar O Fabinho Dar um depoimento De 40 minutos Que ele recebeu A visita De um Exu Né Né Fabinho Para roubar O dinheiro Da tua família Né Uma coisa assim Né Mais ou menos Era para tirar A gente De um apartamento Então tem Essa experiência Vocês podem Acessá-la No canal Rod Você já teve Alguma experiência Sobrenatural Ou não Já Eu já tive Várias Eu tive Uma Que foi Extremamente Forte Mas eu não vou Comentar Sobre ela Aqui Mas ela Foi o dia Inteiro E foi Meu Deus do céu O que está acontecendo Aqui Mas eu vou Comentar Da mais rápida E que foi A que me Iniciou Para ter um Olhar Desse Quando eu Era Criança Ainda Tinha uns Não lembro Exatamente Que idade Por volta De uns 10 anos E tudo mais Eu tive A primeira O que eu Lembro De experiência Sobrenatural Foi a Seguinte O meu Avô Ele Já estava Acometido Por um Câncer No intestino E estava No hospital E Bom Tem toda uma aura Em relação a tudo isso Mas Eu naquela época Eu estava Dando banho No meu cachorro Estava ali Estava sozinho em casa Dando banho No meu cachorro E o que foi interessante É Eu estava quieto E Eu escutei Três passos Muito fortes De sapato E o meu cachorro Escutou Eu olhei Para ele Também Eu falei Está vindo alguém Mas está vindo Quem que usa sapato Aqui E aí eu fui olhar Eu fui olhar Pelo corredor E o Nítido Era o corredor Que estava Vindo som Não havia Ninguém Não havia Mesmo Ninguém Depois Dessa experiência Eu olhei Para o meu cachorro Eu falei Eu tinha um contato Muito próximo Com esse cachorro Foi o cachorro Que assim Até hoje Eu tenho uma Lembrança Muito Muito forte Não vou falar Muito dele Agora Não Começo a chorar Mas Um pouco De tempo Depois Dessa experiência Aconteceu Que meu avô Morreu Então foi Essa Minha primeira Experiência Sobrenatural Que eu tive Eu tive Uma outra Extremamente Profunda Muito longa Mas não Não comentaria Aqui Não é o lugar Devido a comentar Bom De repente Você pode gravar Um vídeo Lá comigo No canal Paixonalítico Ou na playlist O Estranho Se você quiser Já fica Fica um convite Inclusive Posso pensar Numa maneira De falar a respeito Sim Mas aí Eu vou ter que Elaborar Um pouco mais Você Elabora Depois com calma E já fica Um pré-convite Pessoal Quem quiser Quem tiver Alguma experiência Mística Sobrenatural Já viu Algum ovni Alguma coisa Assim Sonhos Premonitórios Telepatia Visitas De mortos Coisas Assim Viagem Astral Quem tiver Tido essas Experiências Ou conhecer Alguém Que teve Manda um Direct Para mim Aqui no Arroba Roisman Daniel Agora eu vou Contar Algumas Minhas Eu basicamente Assim Experiência Sobrenatural Não tive Acredito Eu tive Esse sonho Mediúnico Que está lá No canal Que eu falei Com meu tio E o meu avô Inclusive Depois que eles Morreram Eu tive Uma revelação Uma interpretação Revelação Do meu avô No sonho Que eu disse Vovô Eu te amo E ele me respondeu Assim Do jeito que ele me falava Com um ar Assim De sobriedade Ele ficou quieto Num primeiro momento E falou Daniel Miguel Você agora Precisa Cuidar Mais Dos seus Pais Então Os meus Pais Que se separaram Quando eu tinha Dois anos E que de alguma Maneira Eu encontrei Muito do amor Nos meus avós Porque eu não tinha A figura Dos meus pais Juntos Com meu pai Que está aqui na live Presente Vou mandar um beijo Para ele aqui E a gente vai ver Se a gente consegue Falar com os ETs Lá que aparecem Nos abismos Entre Iporanga E a Piaí E fora isso Eu já vi OVNIs Várias vezes Na minha vida E uma experiência Em especial Foi há quatro anos Atrás No telhado Do consultório No terraço Melhor dizendo Eu estava fazendo Um atendimento Com um garoto De dez anos Paciente meu A gente subia Lá nesse terraço Para mexer com tinta Com água Era umas cinco da tarde Por algum motivo Eu não consegui Pegar o celular Que estava em cima Da mesa Minha mão ficou tremendo Eu não consegui pegar Senão eu teria filmado A cena Quando eu cheguei Lá no terraço Com o meu paciente Me deu a vontade De olhar para o lado Tinha uma sonda Ufológica Do tamanho Da cabeça De uma pessoa Metálica Parada Flutuando A quatro metros De distância Nem isso Emitindo uma luz Verde-limão Metálica Eu logo Me entusiasmei Porque eu adoro Esse assunto Sabia do que se tratava Que não era drone Não era balão E ela Comecei a balançar Os braços Assim de um lado Para o outro Hello Estou aqui Ei Não sei o que Ela começou A flutuar Em zigue-zague O meu paciente Começou a ficar Angustiado Tentei acalmá-lo Vi que não ia durar Muito tempo Porque ele começou A ficar angustiado A gente tinha que ir embora Parei de movimentar Os braços A sonda Parou de se mexer Mudou o núcleo De cor Ficou preta Começou a piscar Uma luz violeta Para mim E aí eu fiz assim Para ela Com as mãos E disse Bom Tipo Como que Quem quer dizer Escuta Eu tenho que ir Infelizmente Não dá para continuar Me comunicando Com você E a gente acabou Descendo Depois Tive que dar explicações Para os pais do menino Ele ficou Com muito medo Eu tentei acalmá-lo E tal E aí eles falaram Não, a gente foi falar Com o Rabino E o Rabino Disse que essas coisas Só existem Na floresta Amazônica Que não chegam Até São Paulo Eu falei Então tudo bem Então vai ver Foi um drone Vamos esquecer Essa história E ficou por isso mesmo Eu não quis ficar insistindo Mas de fato Era uma sonda ufológica Num atendimento clínico Num terraço De um prédio comercial Em São Paulo Uma situação Absurda Raríssima Eu até falei Com ufólogos Que duvidaram De eu ter tido Essa experiência Assim Tão próxima Tão nítida Um contato Não sei de que grau Seria Mas enfim Era um lugar Que eu ia com frequência Por causa Da necessidade De mexer com tinta Com água Então Sei lá Talvez eu estivesse Sendo monitorado Eles estavam Me observando E sei lá Por algum motivo Também Não levei Não levei o celular Senão Não teria filmado Talvez aquela coisa Não quisesse Que eu filmasse Provocou alguma interferência Não sei E me impediu De pegar o celular Mas aí É uma É uma especulação Que eu estou Se você quiser Tem um livro Do Jung Não é um livro Acho que é um seminário Está nas obras completas Se não me engano Que ele fala Sobre a experiência Psicológica Dos objetos Vistos do céu Ele vai falar Sobre essas experiências Assim também Com relação É bem interessante Então Eu entrevistei A Gilda Moura Que é uma psicóloga Jungiana Especializada Em abduzidos Lá no canal Paixão Alítico Na playlist O Estranho E ela citou Esse livro Disse que Para o Jung A princípio Seriam projeções Da mente Das pessoas Essas visões Mas no fim do livro Ele considera Que pelos registros De radar Já na época Seria possível Que esses objetos Fossem sólidos Também Realmente O livro é interessante Mas Eu acho que o interessante É imaginar Que Esse contato Que tem Isso que vem ali Seja de como for De onde for Essa experiência Ufológica O quanto Acho que ali Tem uma análise Interessante Em relação Do Jung Essa experiência Que vem ali O que o Jung O que importa Para ele No final da obra dele O Jung Dá uma relaxada Melhor Com relação a isso Tem uma parte Da obra dele Que ele vai tentando Definir muito Algumas coisas Que é categorizado muito Mas inclusive Digamos assim A libertação dele Quando ele vai fazendo Os livros negros E o livro vermelho O livro vermelho Foi feito Para ser publicado Que ali Digamos assim Ele vê que Toda experiência Imaginativa Imaginativa Tem que ser Considerada Tanto quanto Uma experiência Concreta O que o Bachelard Ele vai falar Sobre a função Do real É a função Do irreal E o Bachelard Tem uma célebre frase Se não me engano É no livro Do Ar e Sonhos Ele vai dizer Que quem é Desprovido Da função Do irreal É tão neurótico Quanto alguém Que é desprovido Da função Do real Então Essas sacadas Assim Essa Isso não é excluível Porque o que acontece Quando a gente Conceitualiza Eu acho que é bem isso Ah, é isso daqui A gente se afasta Da experiência Aquela provocação Evocada por aquilo Deixa de nos fazer Uma relação Deixa de se relacionar Na hora que a gente Mete um conceito No meio Acabou Acabou a relação Ali Nós já definimos Que isso daqui É tal coisa Então se trata A coisa E não se trata Como ela está Regendo Esse Humano Que está dentro dela Então eu acho Que é bem interessante Eu já vi OVNI Duas vezes Inclusive já vi Luzes Minha mãe Ela tem também Uma experiência Que ela viu luzes Umas luzes Verdes Inclusive Ela só viu Ninguém mais viu E ela estava Inclusive apontando E eu vi Que ela estava Vendo alguma coisa Eu vi que Ela achou Alguma coisa Diferente aqui E ela falou Que estava na geladeira De casa E eu estava Olhando E não vi nada Ela falou Mas tinha luz verde E eu acreditei Porque Alguns dias atrás Tinha realmente Uma luz verde Fazendo os movimentos Circulares Na quadra de casa Tem uma quadra De vôlei E ficava fazendo Movimentos circulares E não tinha Nenhum elemento Projetivo próximo Eu moro numa chácara Não tinha como Alguém colocar ali Só se alguém Sei lá Tem um super canhão Para fazer um negócio desse Então tenho várias Experiências Com relação a isso também Dá para a gente Conversar assim No canal Vai ser uma conversa Interessante Legal Então Bom Acho que a gente Pode encerrar Tem até perguntas O pessoal se empolgou Agora poderia ter Mais uma outra live Estão falando Sobre os próximos Ah, mas essa live Não é recolhada não Mas que live gostosa Oxe Não está esperando Você falar assim não Que live deliciosa O pessoal está perguntando Sobre as imagens Que aparecem em Santa Catarina Nas plantações Que também tem na Inglaterra Os agroglifos Os chamados crop circles Que a gente sabe Que tem fraudes Mas também tem Os que tem Alteração de campo Eletromagnético Tem os crop circles Ou os agroglifos Que são os fantasmas Que depois de várias gerações Continuam voltando E não se sabe como Tem gente que diz Que são mensagens Tem gente que diz Que são prints De cura Que os extraterrestres Fariam na Terra Enfim Tem várias hipóteses Tem de tudo Mas acho que aí É pano para manga Para um próximo encontro Então Tá bom pessoal Tá ótimo Pabio Rodes Obrigado pela presença Foi ótimo Obrigado pessoal Pelo apoio Quem gostou Compartilha a live Dá uma curtida Ajuda o canal E vamos que vamos Quem tiver experiências Para trocar Quiser dar um depoimento Entra em contato Comigo pelo direct Tá bom Valeu então Boa noite pessoal Tudo de bom Um abração a todos Boa noite Um abraço Boa noite pessoal Até uma próxima live Até Tchau 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 tchau